Opa! Cuidado com os NDAs aí, pessoal que é NDAs. Pronto. O Alan, ele foi um aluno do campus, né? Ele se formou em Sistema de Formação. Ele foi maratonista, né? Então, só queria falar esse. E eu tive contato um pouco com ele, né? Assim, por causa da maratona. E a nossa disciplina só fez um disciplina, né? É, acho que grafos mesmo. Oh, desculpa, maratona. A disciplina de maratona. Não, foi desafios. Foi desafios. Mas o contato que eu tive com ele, ele foi sempre um bom aluno. E quer complementar alguma coisa, Alisson? Não, tá legal. Alan, se você quiser se apresentar aí, falar um pouquinho sobre você, pode começar. Tudo bem. Pode começar. Bom dia, bom dia. A ideia geral de hoje é tentar mostrar como... Atualmente, eu estou trabalhando como engenheiro de software em Londres, na Bloomberg. E a ideia é só tentar mostrar como foi o processo, se você quer algum tipo de oportunidade aí no exterior, o que você deveria fazer e tentar passar um pouco do conhecimento e adquirir tentando durante algum tempo. Então, eu sou o Alan, trabalho com engenheiro de software. Na minha educação, eu fiz o curso técnico em informática, integrado no ensino médio. Fiz bacharelado em sistema de informação, pela UEC no campus de Xadá. E o mestrado em ensino da computação pelo Instituto da Computação na Unicamp. Sobre experiências profissionais, eu estagiei na Effectors Solutions, no fim do curso técnico no ensino médio. Fui engenheiro de software da HavConnect, que é uma empresa americana, onde todos os desenvolvedores são do Brasil. A gente trabalha remoto para eles. Eu trabalhei com eles durante três anos. E desde setembro do ano passado, eu me mudei para Londres para trabalhar com engenheiro de software na Bloomberg. Isso foi um resumo. Basicamente, qualquer pergunta que vocês tiverem, não sei o que é melhor se ir mandando agora ou deixar para o final. Mas tanto faz. A gente pode... Pode seguir, Alan. A gente vai deixar algumas perguntas. Quem quiser, durante a palestra do Alan, e deixando algumas perguntas no chat, a gente já vai organizando elas para continuar das perguntas a gente ser um pouco mais direto com ele. Mas pode ser um bate-papo normal. Pode seguir, Alan. Tudo bem. Beleza. Tá, eu vou tentar passar rápido pelo que eu tenho para falar. E abrir para perguntas, porque eu acho que a maioria está interessada. E eu tenho uma surpresa para ajudar a responder as perguntas comigo aí no final. Se vocês não sabem, no final. Tá, pois vamos lá. Essa é a linha do tempo. Eu estudei na UFC até que eu entrei na Unicamp. E eu trabalhei na Heavy Connect um pouco antes de terminar a faculdade, até o momento em que eu entrei na Londres. Foram três anos. Dois anos e meio de mestrado. Quatro anos da graduação. Então, vou falar um pouco sobre oportunidades no exterior. Você tem diversos tipos de empresas. Você tem empresas grandes, pequenas. Durante essa apresentação, a gente vai tentar focar em empresas grandes. São coisas como Facebook, Google, Apple, Bloomberg, Microsoft. Porque são o tipo de empresa para o qual eu estava tentando. E a maioria das pessoas do meu networking são as pessoas que estavam tentando esse tipo de empresa e trabalham nelas. Mas eu simplesmente listando algumas oportunidades. A gente tem trabalhos remotos. Que eram coisas como o que eu fazia para a Heavy Connect. Que a gente trabalhava o remoto do Brasil. Desenvolvendo software para eles. Você tem freelancing. Que você simplesmente pega coisas que precisam de desenvolvedores, aleatórias. E recebe dinheiro por isso. E você pode tentar estágios e trabalho em tempo integral em grandes empresas. Que é o que a gente vai tentar falar aqui. Então, agora, apenas trabalhos que estariam em grandes empresas. Os requisitos, né? Eu acho que eu nem preciso falar mais em inglês. Você não vai ter nenhum contato com a empresa de fora em uma língua que não seja em inglês. Então, desde o primeiro oi que você manda até todo o processo. Tudo vai ser em inglês. Então, você tem que estar afiado no inglês. Você tem que ter hard skills e soft skills. Que são as skills que o Zaraton falou ontem na apresentação dele. Muito boa. Então, de hard skills você vai ter coisas como estrutura de dados, algoritmos, paradigmas de programação. Soft skills. Eu acho que eu não preciso nem falar isso. Mas você tem que respeitar todas as pessoas. Você tem que ser comunicativo. Principalmente durante o processo de seleção. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você tem que trabalhar em equipe. E talvez o mais importante é que você tem que ter contatos na área. Porque esses contatos são o que vão te dar experiência. Vão te dar repertório que você vai trabalhar com alguma coisa. E talvez o mais importante de tudo, ele vai te dar indicações. Porque em um mundo onde milhares e milhares de pessoas mandam currículo para Google, Facebook e Microsoft. Se você tem uma indicação de alguém que trabalha com eles, a chance de você ser chamado para as entrevistas é muito maior do que de uma pessoa que não tem. Então, isso é muito importante. Para conseguir esses contatos, certo? Eu tenho algumas coisas que eu vejo as pessoas fazendo. E algumas que eu faço. Obviamente, nas universidades, foi onde eu consegui o maior número de contatos que eu poderia conseguir. Tanto na UFC, como na Unicamp. Abriu realmente a minha porta de conexão com todo mundo. Empresas. Se você trabalha em empresas e você trabalha bem com as pessoas, você vai manter contato com elas. E vocês vão se ajudar no futuro. Não tem por que não fazer isso. Comunidades online. Por incrível que pareça, ainda existem muitas comunidades. Existem muitos fóruns em que as pessoas discutem. Então, você se ativa em os fóruns. Você conversar com as pessoas. Vai te dar contatos. Vai gerar uma reputação, você queira ou não. LinkedIn, obviamente, é uma coisa muito importante. Porque é uma maneira muito fácil de você encontrar trabalhos. Você tem o Stack Overflow Jobs. Você tem várias coisas de aplicação. Mas o LinkedIn é muito importante para isso. De maneira geral. Algumas pessoas usam o Twitter. Eu não consigo usar o Twitter. Acho que porque eu não sei. Eu não entrei junto com a onda de todo mundo. Então, eu não sei usar o Twitter. Gostaria de saber. Estou tentando agora. Muita gente faz networking pelo Twitter. No meu caso, eu uso o Reddit. E algumas pessoas perguntam como assim uso o Reddit. Normalmente, o que eu faço... Se eu tenho um tema em que eu estou interessado, eu procuro alguma comunidade no Reddit sobre esse tema. Essa comunidade, muito provavelmente, vai ter um link do Discord. onde eles conversam sobre qualquer assunto relacionado àquilo. E, normalmente, eu entro no Discord e converso com as pessoas no Discord sobre aquele assunto. Pode ser uma série. Pode ser uma nova função do C++. Pode ser qualquer coisa. E eu consigo exercer todos esses papéis sobre o gente do Discord. Eu consigo treinar o inglês. Eu consigo aprender sobre hard skills. Minha comunicação melhora conversando com as pessoas. E eu crio contatos. Então... Mas tem várias maneiras. Você não precisa fazer desse jeito. Eu só estou tendo uma ideia de como eu faço. Uma vez que você conseguiu todos os contatos, você vai aplicar para aquela empresa. Ele vai te dar uma indicação e você vai fazer a sua aplicação. Você tem que ter muito cuidado com o seu currículo. Algumas dicas bem superficiais são... Tem que ter uma página. Acredite em mim, a não ser que você tenha muita experiência. Se você não tem experiência, você imagina uma página. Você tem que colocar... Focar na sua educação, nas empresas que você trabalhou. E, principalmente, os projetos. Porque é isso que as empresas querem saber. Elas querem saber o que você fez. Quais foram as suas contribuições. Por que você acha que aquilo seria interessante para a empresa? Você tem que ter LinkedIn e GitHub atualizados. Eu daria um peso maior para o LinkedIn do que para o GitHub. E, uma vez que você sabe que vai aplicar, você já começa a estudar. E eu vou citar algumas maneiras de como estudar no futuro. Mas vamos falar um pouco sobre o processo em si. Eu dividi o processo em quatro etapas. Que é mais ou menos como é dividido nas entrevistas que eu fiz para diferentes empresas. Então, o primeiro vai ser o phone screen. Que é um primeiro contato. Ela vai conversar com você. O recrutador, a recrutadora. Vai te ligar. Vocês vão conversar. Ela vai explicar a vaga para ter certeza que você entendeu. O que é a vaga. Para o que você está aplicando. Vai perguntar um pouco sobre você. E você vai ter uma chance de perguntar sobre a empresa. Durante todas as entrevistas, você tem a chance de perguntar sobre a empresa. No final, a estrutura da entrevista normalmente é apresentações, no começo. O entrevistador se apresenta. O reputador se apresenta. Você tem a entrevista em si, que acontece durante algum tempo. E no fim, ele abre cinco ou dez minutos para você perguntar o que você quiser perguntar para a empresa. Isso é muito importante para você mostrar para a empresa que você realmente tem interesse nas coisas que eles estão fazendo. Então, você não pode estar aplicando simplesmente por estar aplicando. Você tem que ter algum interesse na empresa. Depois, você tem uma phone screen novamente. E aí, você vai marcar a primeira code interview. Que é, como o nome já diz, é uma entrevista em que você vai realmente codar alguma coisa. Então, é baseado em resolução de problemas. Problemas muito similares aos problemas de maratona. Ele vai te dar um caso. Uma entrada. E ele vai pedir para você implementar algoritmo. Acho que eu não preciso dizer, mas o mínimo que você tem que saber é a complexidade de algoritmos. Porque isso é o básico. Ele vai querer saber se você sabe a complexidade de tempo, de memória. Se o seu código é conciso, em geral, ele vai analisar alguma coisa. Mas um detalhe muito importante é não se prenda à linguagem. Porque essas entrevistas muito raramente definem uma linguagem. Você pode fazer na linguagem que você quiser. Você pode fazer um pseudocódigo. Tem entrevistador que simplesmente aceita o pseudocódigo porque eles não estão interessados se você sabe falar uma linguagem. Eles estão interessados se, dado uma linguagem, você consegue aprender. Você sabe a base. Você sabe como funciona, basicamente. E, normalmente, são várias code interviews. Eu diria que duas, três, talvez, code interviews. Normalmente, são remotas. Se eu usar algum sistema que eles preferirem para fazer o código. A terceira fase é in-house interview. Que é, normalmente, quando você ganha uma viagem. Então, no pior dos casos, você ganha uma viagem para algum lugar fazer as entrevistas. São várias entrevistas no mesmo dia. Geralmente, quatro ou cinco entrevistas. Gera ou por toda manhã, ou dividida, ou somente à tarde. Geralmente, é a última fase do processo. Depois você volta para casa e você espera eles entrarem em contato com o resultado. Algumas empresas, quando tem empate ou coisa do tipo, eles fazem algumas entrevistas extras no final. Mas isso não é muito comum. Esse é, mais ou menos, um overview do processo. Mas, como nem tudo são flores, eu vou falar das vezes em que eu fui rejeitado. Minha primeira experiência foi com o Facebook. Eu fiz entrevista para estágio em 2017. E acho que eu fiz duas entrevistas na primeira fase e fui rejeitado. Um semestre depois, eu tentei de novo para a Google e para a Microsoft. A Google nem me chamou para as entrevistas. E a Microsoft, eu fiz todo o processo até o final. Mas eles não me selecionaram. Depois eu fiz para a Yelp, no final de 2018. Fiz todo o processo. Fiz um in-house na Alemanha. Recebi uma restrição. E, finalmente, eu fiz para a Bloomberg. Obviamente, eu estou compartilhando isso. Porque eu acho que é muito importante você entender que nem sempre vai dar certo de primeira. Mas, cada passo vai ser um ponto de dados ali que você vai usar nas próximas entrevistas. E cada um vai me dar um aprendizado. Por exemplo, no Facebook, o meu aprendizado foi simplesmente que eu não estava o mínimo preparado. Eu estava totalmente travado nas entrevistas. Tanto hard como soft skills. Então, eu tive que melhorar isso. E eu fui melhorando até com um pouco de cada entrevista. As dicas que eu dou para estudar HackRank e LeadCode são essenciais. HackRank, a ideia dos dois é basicamente a mesma. Eles têm problemas. E você consegue resolver os problemas. Ele vai te dizer se está rápido o suficiente. Se está usando memória demais. E se está correto. O HackRank é bom para iniciantes. porque ele tem os problemas divididos por categoria. Então, você vai ter... Eu tenho aqui DP. Eu tenho grafos aqui. Eu tenho recução. Eu tenho árvore aqui. Cracking the Code Interview é talvez o melhor livro que eu já vi sobre entrevistas. A autora, a Gayle Lackman, ela realmente mandou muito bem nesse livro. Muito bem explicado. Muito conciso. Para treinar algoritmo, você sempre vai indicar o Cormen. Não tem como. E o PRAMP, que está aqui no canto esquerdo inferior, é um sistema bom para fazer entrevistas. Então, como você quer treinar entrevistas, o PRAMP, você... Um período de uma hora. A primeira meia hora, você entrevista alguma pessoa. Ele te dá o problema, te dá tudo. Na última meia hora, essa pessoa entrevista você. Então, é meio que uma coisa de comunidade, em que todo mundo se ajuda. uns entrevistam os outros e você vai sempre ganhando essa experiência. E eu botei o Vim, porque eu não posso fazer uma apresentação sem fazer uma propaganda do Vim. Então, se você quiser entrar em contato comigo, você vai me encontrar com o Alan Forte Link em qualquer lugar. Qualquer rede social, qualquer coisa, vai ser sempre o Alan Forte Link. E a surpresa que eu tinha é que aqui na cálca com a gente tem o Ulisses, que é um colega meu, um amigo meu, que eu conheci na Unicamp. Ele foi aluno do IFCE, de engenharia da computação, fez intercâmbio em Coimbra e fez o mestrado na Unicamp também. E hoje ele é funcionário do Facebook, no escritório de Londres. e ele, hoje em dia, é um dos entrevistadores nas Code Interviews. Então, se você quiser perguntar perguntas, realmente, o que ele leva em consideração, talvez ele possa falar aí. Então, quero agradecer ao Ulisses por ter aparecido e eu acho que a gente pode abrir para perguntas agora. legal, Xola. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer no chat? Se quiser também falar por áudio, só cheque o microfone antes e pode também fazer a pergunta por áudio. Eu tenho uma aqui, Alain. Eu acho que essa é boa. Como tu falou, tem algumas empresas que fazem a entrevista in-house. Mas, na opinião do Ulisses, o que ele acha que vai mudar agora nas entrevistas com o Covid? Responde aí, Ulisses. Deixa eu mandar aqui. Então, olá pessoal, olá todo mundo. Meu nome é Ulisses, como eu já disse. Bom, falando sobre entrevista, acho que cada empresa vai levar um pouco diferente isso, né? O que eu tenho visto é que grandes empresas ainda continuam contratando. Então, você tem um movimento diferente do que empresas menores estão fazendo, que empresas menores geralmente estão reduzindo. Empresas grandes, como elas têm muito caixa, elas simplesmente estão contratando alucinadamente. Então, é um bom momento para aplicar. E sobre as entrevistas em si, elas vão ser remotas. Não vai ter outra saída. Então, eu sei que Google está fazendo remoto, Facebook está fazendo remoto. Então, essas empresas vão começar a fazer remoto agora. Pelo menos até as coisas começarem a melhorar. E isso provavelmente vai demorar um bom tempo. Então, é, se preparem para entrevistas remotas. Show. Luiz, obrigado por ter tirado esse tempinho para participar com a gente. Tu quer fazer uma pergunta, Vlad? Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que pode ser o Alan e o Luiz também responder. eles falarem um pouco, assim, da qual foram as experiências mais importantes durante a graduação, qual é a importância do mestrado para essa oportunidade no exterior. Falar um pouco dessas experiências passadas aí. Tudo bem. Prévios. Tá, deixa eu começar a responder, então. Acredito que, assim, para o meu caso, o mestrado foi essencial para tudo que eu fiz, porque foi no mestrado em que eu pensei... Eu sempre tive essa vontade de trabalhar fora, mas eu nunca achei que fosse algo facilmente alcançado. Algo que, tipo, eu conseguiria fazer, sei lá, antes que eu fosse 35 anos de idade, 40 anos de idade. Eu nunca achei que fosse possível. Quando eu cheguei na Unicamp, é a primeira vez que eu vi as pessoas discutindo sobre isso, eu ouvi um cara dizendo que a IBM era ruim porque a IBM paga pouco. E eu fiquei, como assim, a IBM paga pouco? Se eu entrar na IBM, eu estou feliz. E isso abriu, tipo, minha cabeça de uma maneira que eu, cara, realmente, todo semestre, os recrutadores vão na Unicamp, eles fazem recrutamento lá, o meu currículo foi corrigido pela recrutadora da Microsoft, na época. Então, assim, tem muita oportunidade, tanto simplesmente a oportunidade que é dada, como a base de conhecimento que eu ganhei em várias disciplinas foi muito importante durante o processo, principalmente na parte de algoritmos, de dados, talvez. E também a parte de abstração de problemas é muito importante. Durante a graduação, eu gostei muito da maratona, eu aprendia demais sobre algoritmos, sobre tudo, e isso me ajuda bastante durante... Assim, se você manda bem na maratona, por exemplo, se você passa para a fase nacional ou alguma coisa assim, você não vai ter problema com a grande maioria dos problemas que tem nas entrevistas. Assim, o nível dos problemas de entrevista é muito mais baixo do nível de maratona. Então, é um preparatório sensacional. Então, vou deixar o Ulisses falar a opinião dele. Deixa eu falar, acho que eu e o Alain, a gente está meio enviesado, porque a gente tem um caminho muito parecido, né? mas, assim, eu fui aluno do IFCE, Fortaleza, e eu concordo totalmente com esse ponto de que tem um lado cultural. Quando eu saí, quando eu estava no IFCE, eu não fazia a menor ideia do que era aplicar para a empresa de fora, não tinha a menor noção. Aí você chega na Unicamp, era, tipo, meio do ano, ali, agosto, julho, e estava todo mundo estudando para as entrevistas que aconteciam em janeiro. E aí você, tipo, o que é entrevista, Ney? O que você está fazendo? E aí, ele já tem uma cultura muito forte de, no começo do ano, aplicar para essas empresas. Então, você vê realmente essas histórias que o Alain estava falando. O pessoal, ah, não, a IBM paga pouco, né? Teve gente que, tipo, ah, não, não quero fazer estágio no Google se não for nos Estados Unidos. Ah, Canadá, hum, então, tipo, é outra mentalidade, porque eles estão direto nisso. O mestrado, para mim, também foi importante, mas, aqui, de novo, a gente cai no problema do enviesamento, né? Alain e eu fizemos mestrados na Unicamp. Eu conheço muita gente que veio da UFPE, por exemplo, e eles vieram da graduação, então, eu tenho colegas que entraram, né, em empresas grandes com, tipo, 21, 22 anos. Então, é possível ir direto da graduação, você não precisa fazer o mestrado. Essa galera toda que eu falei da UFPE e tal, é porque era todo mundo maratoneiro. E o que acontece é justamente isso, as empresas grandes, quando elas vêm esses caras maratonas, essas coisas, elas vão em cima. Então, a gente tem uma, é meio desproporcional a atenção que as empresas dão a algumas universidades, e isso acaba gerando essa cultura. mas se você sabe que essa oportunidade existe, ela está disponível para todo mundo e todo mundo pode aplicar. Então, você não precisa ser da UFPE, você não precisa ser da Unicamp para aplicar. Durante a graduação, você pode, se você está nos últimos dois anos, aplica. Enfim, eu tenho colegas hoje que estão no IFCE, que estão aplicando, mas eu acho que saber que isso existe, saber que é alcançável, é importante e se preparar. Ter essa cultura local de tipo, vamos se preparar, vamos entrevistar um ao outro, vamos estudar. acho que isso é legal. Inclusive, eu e o Ulisse, a gente fez várias entrevistas um com o outro. Eu escolhi um problema no site, eu entrevistava ele, depois ele pegava o problema do site, entrevistava, a gente dava feedback e tentava melhorar várias vezes. Então, é realmente só praticar, fazer muita coisa, ter contato, e isso. Alain, aqui é o professor João Macedo, tudo bem? Tudo, professor. Me diga uma coisa, a questão daquelas provas de certificação, certo? Elas têm peso ainda hoje em dia ou é uma coisa que as empresas estão meio preferindo mais olhar currículo? O que é que você acha dessas provas das certificações? Eu acredito que se você estiver aplicando para uma vaga muito específica de alguma tecnologia, até o processo seletivo vai ser diferente. Provavelmente, quem vai selecionar o seu currículo não é um recrutador, normalmente vai ser um cara mais alto nível que está tentando te contratar, tentando contratar um cara desse nível para a vaga. Então, eu acho que aí vai ser um pouco de processo diferente. Para entry level software engineer, que é tipo, acabou de sair da graduação, que é o meu caso, o caso do Luiz, para esse tipo, eu nunca vi ninguém recomendando, tipo, ah, tira uma certificação e coloca que tem um peso. Para esse caso, eu nunca vi. mas acredito que algo mais específico realmente talvez peça certificações de algum tipo. Certo. Boa lá. A gente, o João Firmina aqui perguntou qual o background matemático que você deve ter. Talvez, eu acho que ele quis reflexionar um pouco tanto da maratona quanto no seu dia a dia, talvez. Tá. Você quer responder, Ulisse, enquanto eu penso? Eu estou tentando pensar. background matemático, é... Assim, eu não vejo nada específico muito avançado que você não veja num curso sendo coberto. A menos que você vá trabalhar ou aplicar para vagas, sei lá, de tipo, é... Sabe, manipulação de objetos 3D, OpenGL, essa galera aí, álgebra linear para cima e para baixo. não tem conversa, é transformação de matriz para todo lado. Se você não está nesse mundo, se você não quer fazer 3D, se você não quer fazer transformação de matriz, o nível de matemática é básico, assim, é... alguma coisa de lógica... E eu não vejo nada muito específico sobre background matemático, não. Concordo com o Ulisse, realmente, eu, no dia a dia, eu não uso nada muito difícil na matemática. talvez eu use mais coisas matemáticas para ficar praticando, resolvendo o problema no D-Code do que realmente no dia a dia. Mas é isso, realmente, um background tão forte matemática, eu não vi nessa necessidade. Show. O Antônio Atos aqui, ele perguntou se, na questão de relação do lado pessoal, como é que foi deixar o Brasil, a família e amigos aqui para viver um novo mundo aí? Para mim, quando eu saí, quando eu terminei a graduação, eu fui para a Unicamp, foi a primeira vez que eu tive esse choque de sair de casa e morar sozinho em outro campo sem conhecer ninguém. Mas eu acho que foi uma experiência que me ajudou bastante para vir agora para cá. Então, para cá eu também ainda não conheço ninguém, as pessoas que eu conheço são, por exemplo, o Ulisses, tem o Lucas também, que também é outro aluno da Unicamp, também está aqui em Londres, são pessoas que eu conheço por causa da Unicamp. Família realmente faz falta, mas infelizmente a gente tem que ir atrás de oportunidades, a gente não pode ficar disparado, vou ficar deixado lá esperando a oportunidade chegar até mim, você não pode fazer isso. Se não tiver nada, você vai ganhar de graça, então você não pode esperar que vai ganhar alguma coisa muito boa e não vai ter um pagamento que você tem que pagar. Mas assim, trabalhando em uma empresa aqui, você, eu tenho muito mais condições de visitar meus parentes no Ceará, muito mais frequentemente do que quando eu tinha, quando eu estava na Unicamp. Então, apesar de estar mais longe, eu consigo fazer muito mais coisas. Tanto, e a qualidade de vida realmente é muito superior, tem muitas coisas diferentes. Então assim, faz falta, é diferente. O Ulisses deve ter uma perspectiva um pouco diferente, né? Não sei. É, assim, questão de família é sempre chato, mas eu vou concordar com o Alan nesse ponto. assim, eu sou do Rio, não sei se dá para reparar pelo sotaque, mas eu estudei em Fortaleza. E eu concordo com ele nesse ponto. É mais fácil eu hoje sair daqui e ir para o Rio do que quando eu estava lá em Fortaleza, ferrado estudante, para conseguir a passagem. assim, é um pouco, é um baque no começo, realmente é um pouco chato, mas acho que acostuma, e de novo, você pode pegar um avião e ir, exceto, nessas épocas, exceto de hoje, você pode pegar um avião e ir, ou trazer eles para cá, então acho que é, é legal também. E outra, é uma oportunidade de, você também conhecer outras culturas, né? A gente é, é muito acostumado a, enfim, você vai conhecer amigos novos, vai conhecer pessoas novas, então acho que você vai criar um novo círculo de amizade. É uma coisa, que eu acho que vale a pena mencionar sobre, essa parte, como eu falo, você pode ir via sua família. Aqui, diferente do Brasil, muitas empresas, você não precisa esperar um ano para tirar férias. Você fala assim, amanhã eu não vou trabalhar, eu vou, estou de folga amanhã. E vai, acabou. É assim, desse jeito. Isso é muito bom mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo, o meu exemplo, eu tenho 29 dias de férias no ano. Eu simplesmente chego para o meu manager e falo, cara, eu não vou trabalhar essa semana aqui, eu vou viajar. Tudo bem. Está ali, gastei meus 7 dias, ainda tenho meus 22, eu gasto do jeito que eu quiser. E normalmente eles têm, se você não gastar 5 dias, você pode levar para o próximo ano. A gente tem algumas políticas dessa. Normalmente, sobre mudar, as empresas atualmente, elas têm muitos programas de tentar te ajudar a conectar com pessoas. Então, ela vai ter vários eventos. Quando você entra na turma, você não entra sozinho, você entra com várias pessoas e vocês vão passar por um treinamento juntos, vão ter vários eventos que eles vão te mandar junto com essa galera para você ter contato, conhecer pessoas. Então, assim, não tem, claro que é diferente, mas você não precisa ter medo de nada desse tipo. Vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. E só, desculpa, só mais um ponto. E também, nesse quesito aí, por exemplo, no meu caso, eu não tive, eu não tive essa imersão com outras pessoas, mas é uma coisa para ter em mente. Cara, as empresas aqui, pelo menos no meu caso, mais da metade é estrangeiro. Entendeu? É verdade. Então, você vai ser somente o mais novo, mas vai ter alguém que chegou antes de você, sei lá, uma semana ou um mês antes. Então, tem sempre alguém que ainda está ali aprendendo, entendeu? Que está como você está agora, no mesmo sentimento, etc. Então, assim, e geralmente as pessoas são bem receptivas com isso. Então, isso ajuda bastante na adaptação. Tem uma pergunta que eu posso fazer? Pode falar, Virginia. Oi, pessoal, boa tarde. Virginia. Acho que uma das primeiras coisas que o Alan falou, né, na apresentação foi sobre o inglês, né? Óbvio, acho que todo mundo que está aqui participando da reunião sabe da importância disso e sabe que é essencial, né? Acho que é o primeiro requisito. Só que eu acredito que grande parte dos que estão assistindo têm a grande dúvida de como é que eu chego lá. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês fizeram, o Ítalo, o Ulisses, o Alan, o que vocês fizeram, quanto tempo vocês demoraram até perceber. Não, acho que agora realmente meu inglês está bom, eu consigo participar da entrevista. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Tá. Alguém quer começar? Eu posso falar? Vai lá. Bom, eu acho que tem dois problemas que você tem que ficar atento. O primeiro é nunca vai ser perfeito. Até hoje, eu estou aqui já faz mais de um ano, meu inglês não é perfeito. Seu inglês não precisa ser perfeito, você vai falar algumas coisas erradas, você vai escrever algumas coisas erradas e isso você tem que aceitar e tipo, ok, não sou nativo, isso vai acontecer e está tudo bem. O importante é que você consiga se comunicar. Então, acho que se você consegue se comunicar e o Alan passou uma ferramenta que é boa, o Prump, que é essa ferramenta onde você entrevista alguém, alguém te entrevista. Eu acho que é uma experiência onde você vai conversar com alguém que é provavelmente de outro país, geralmente eles também não são nativos e ali é que você vai começar a sentir como é que está o teu inglês. Porque quando você está conversando com brasileiro é diferente, o sotaque brasileiro é meio confortável para a gente ouvir, então você não tem uma noção, acho que de verdade, conversa com alguém que é de fora, tenta se comunicar, tenta ver, vai sentindo como é que está o teu nível, não vai ser perfeito, desencana de ser perfeito, não precisa. O que você precisa é conseguir se comunicar, você tem que conseguir entender o que a pessoa está falando, você tem que conseguir se expressar. isso vai ser avaliado nas entrevistas, isso vai ser necessário durante o seu dia a dia de trabalho, você pode treinar e aí tem formas para treinar inglês para todo lado, que é, sei lá, desde ver a sua série preferida de novo em inglês, sem legenda na marra ou só botar legenda em inglês para tudo, enfim, é prática e desencana que não vai ser perfeito e tentar se comunicar. Acho que é isso. É, não sei. Concordo com o Liz também do que ele falou. O meu inglês, eu nunca fiz curso, foi realmente na marra, então, sei lá, eu não conseguia ir para um lugar em que todo mundo falasse inglês, quer falar inglês, então, eu não sei, eu fiz o que eu podia fazer, eu mudei o meu SEO do computador para inglês, eu mudei o SEO do meu celular para inglês, eu assistia vídeos em inglês, eu lia matérias em inglês, lia notícias em inglês, então, tipo, você tem que se forçar a comunicar. Eu conheci várias pessoas dos Estados Unidos em fóruns, em sites de aprender inglês, e eu conversei, até hoje eu converso com essas pessoas, então, assim, é realmente você vai lá e conversa com as pessoas, do mesmo jeito que você quer conversar com elas, essa pessoa também quer conversar com você, do jeito que a cultura americana, eu não sei o que falar para ela, a pessoa do outro lado está pensando, pô, a cultura brasileira, eu não sei o que falar para ele, ou para ela, está entendendo? Então, é simplesmente só ir lá, vai, entra no Reddit, abre o Discord de algum tema que você gosta, entra na sala, muta seu microfone, escuta o que o pessoal está falando. Você concorda com alguma coisa? Você não está confiante em falar? Manda mensagem. Você não está confiante na mensagem? Traduz a mensagem dez vezes, então você está confiante. Mas, tipo, você não pode só esperar e tentar absorver o inglês por osmose, não, você tem que ir e tentar aprender inglês. Mas eu acho que é isso mesmo, tipo, de vai e faz e até você conseguir, uma hora você vai conseguir, né? Acredito que é isso. Show. Você tem alguma coisa para apontar, Itro, também? Aproveitando já que você tem um contato bastante com o inglês. eu acho que o que eles falaram está certo e até eu vi aqui comentando aqui no chat que a gente tem vergonha de falar, né? Realmente, no Brasil, a gente, assim, eu não sei outros países, mas no Brasil a gente tem isso meio que enraizado na nossa cultura de, tipo, se você falasse vai e fala inglês e agora, eu não vou falar, entendeu? Porque não é assim que funciona. Tem um amigo meu que trabalha em indiano, ele me falou o seguinte, que também é assim na Índia, tem esse julgamento, digamos assim, e ele falou assim, ele percebeu que tanto eu como um colombiano da empresa falou assim, cara, vocês ficam falando, ficam julgando o inglês de vocês, falando que não é bom. Cara, ninguém liga. Sério, ninguém liga para eu ser inglês, sacou? Ninguém, ninguém, ninguém. Eu já já comecei com o irlandês aqui num pub, cara, eu fiquei bêbado num pub com o irlandês, entendeu? E tipo, eu conversei com ele, me comuniquei. Tem que perder o medo, sim, é difícil, mas assim, uma coisa que perguntaram, que a Virginia falou, como saber que está no nível bom? Cara, eu, assim, eu assumi que eu achava que eu tinha um nível bom quando eu morava em Kishadá ainda e eu mandei um e-mail para o suposto da Microsoft para alguma coisa, não sei o que era, e meu telefone toca, eu atendo, era um indiano falando. Eu consegui, eu falei o meu e-mail, sei lá, falei pouca coisa, mas eu consegui me comunicar com ele, só que, putz, eu falei com o cara, tipo assim, inesperado. Naquele momento eu achei, não, agora eu acho que eu sei, mas ainda levou muito tempo para eu fazer uma entrevista mesmo, mas, assim, saber que você está pronto, se você esperar esse momento, você nunca vai estar pronto. Você tem que ir tentando, tem que ir tentando, tentando para praticar. É realmente uma coisa, como o Itas falou, que está enraizado na cultura, por exemplo, acho que no Brasil, quando você escuta alguém de outro país tentando falar português, você, acho que culturalmente você fica, putz, o cara não sabe português, mas, por exemplo, aqui, que é tão comum ter gente de todo mundo, você está andando na rua, é dificilmente que você escuta duas pessoas conversando em inglês, sempre que eles estão conversando em alguma língua de algum outro país, porque eles são imigrantes também, então aqui é muito comum, tem alguma pessoa, ah, esse cara errou essa palavra, mas, porra, o cara está falando, eu estou entendendo o que ele está falando, ele está falando muito, o inglês que você acha que precisa, provavelmente é um nível muito maior do que realmente necessário, o que você precisa realmente é o básico para conseguir se comunicar, entendeu? é o básico do básico do básico, não é difícil realmente. E também, que tem também a questão de que, assim, eu fiz o curso em inglês, mas o curso foi importante, mas eu acho que poderia ter sido melhor, porque, enfim, a turma não ajudava, mas, assim, o inglês que a gente aprende na maioria dos cursos, ele te ajuda, assim, a se virar bem, mas não é o que você usa, assim, vocabulário, situações, ah, você sabe, você sabe ir no cinema, tá, você vai no cinema, entendeu? Eu nunca fui no cinema, por exemplo, tem toda uma gama de rotina, você só aprende e tem a rotina, e tem a rotina também. Ido, eu estou, caiu um pouco aí. Então, assim, você só vai conseguir absorver isso, mas, eu vejo, se expondo, controlar, fazer o serviço, ler o livro, né, consumindo material, a gente tem essa sorte de criar, tem muito material, em vez, para usar isso como base, entendeu? Mas, mas é isso, cara, tem que ter a, eu te chamo de responsabilidade, muda o SEO, o celular, tem também, tem que, vai ter tempo que, naturalmente, vai chegar ao ponto que você vai, vai estar pronto, digamos assim, para, para pegar mais desafios. Show. Voltando aqui um pouco mais para, saindo um pouco do inglês, encaixando aqui, um pouco mais a academia, o Vladimir perguntou aqui, opa, como é que vocês analisam o que é ensinado na faculdade, e o quão distante isso está do mercado? Você acha que, tem, essa, esse gap muito grande, tem similaridades? Em questão de, assim, a minha experiência, certo? Se eu pudesse, voltar para a faculdade hoje, fosse fazer tudo de novo, eu teria prestado atenção, muito mais, nas aulas do que eu prestei, porque, para mim, na minha opinião, todo o conhecimento que eu passei... Repete aí, mais alto, para todo mundo. Repete mais alto. E aí, João, está sendo gravado, viu, também. Todo o conhecimento que eu passei, que eu aprendi na faculdade foi muito importante, não exatamente que eu usei exatamente o conhecimento que eu aprendi, mas, qualquer conhecimento é importante para largar o seu conhecimento geral, né? Isso vai ajudar você a aprender coisas novas no futuro. Eu era muito desplicente com a disciplina de aula de administração e eu me arrependo com isso hoje, porque aqui na Bloomberg eu estou tendo que fazer muita coisa de engenharia de software e não só de desenvolvimento em si. E eu estou tendo que me virar para aprender isso, lendo livro, lendo artigos sobre coisas como fazer, coisas que eu poderia ter aprendido na faculdade. Então, já que você está ali durante aquele tempo e não tem o que fazer, sei lá, usa o máximo de tempo que você conseguir, sabe? Tenta conseguir o máximo possível, porque nada vai ser ruim se você não está perdendo nada. Show. O Lice, tem alguma coisa para apontar? Assim, eu acho que é importante, a coisa mais importante para mim que a faculdade vai te oferecer é fundamentos. Que eu acho que isso é uma coisa que você sente falta. Não estou querendo fazer uma comparação de fazer ou não fazer faculdade, mas eu conheço pessoas que são muito competentes, que trabalham há muito tempo, mas que não fizeram uma, assim, vou chamar de educação formal e você vê alguns gaps de conhecimento que às vezes incomodam. Sei lá, a pessoa às vezes não sabe o que é, sei lá, como é que uma SEO funciona, como é que paralelismo, sei lá, algumas coisas assim que qualquer pessoa que vai fazer uma faculdade ela vai ter alguma base nessas áreas. Então, acho que a questão de fundamentos que a faculdade vai te dar é legal para te cobrir diversos pontos e aí se isso é bom ou não, fica a seu critério decidir, só é uma diferença. Então, se você vier de uma faculdade, provavelmente seus fundamentos vão estar mais acertados. Uma reclamação que eu já ouvi muito de gente que fala, a faculdade está muito distante do mercado porque não me ensina a usar, sei lá, qual o framework JavaScript da moda aí, não sei, VUI, sei lá, não sabe, usar React Native, alguma coisa assim. Asterisco, JS. Pronto, é, alguma coisa assim dessa e falar, a faculdade não serve porque nunca me ensinou isso. Cara, é, assim, quando eu estava na faculdade e não faz muito tempo assim, faz, sei lá, três, quatro anos, Java Enterprise estava bombando, tá ligado? E hoje em dia eu nunca mais ouvi falar de Java Enterprise. e olha que tem, sei lá, quatro anos isso. Então, acho que a faculdade não vai conseguir te, a faculdade não vai conseguir seguir o ritmo do mercado. O mercado está preocupado com outras coisas. O mercado quer saber de, assim, produtividade a curto prazo. A faculdade vai te dar fundamento e é fundamento que vai te levar no longo prazo. Então, eu acho que a coisa mais importante é seguir nesses fundamentos o que o Alan falou, de tipo, ah, eu prestava mais atenção nas aulas, né. Pô, assim, acho que é o momento, a faculdade é o momento onde você vai conseguir sentar e ler e dedicar e focar naquelas conhecimentos tão abstratos que você dificilmente vai parar depois pra poder ler e pra poder fazer isso. E se você tentar correr atrás depois é muito mais difícil. Show. Seguindo aqui a ordem aqui, a Sabrina perguntou como é que vocês ficam sabendo dos processos seletivos, se tem alguma recomendação de atividade pra se empenhar que seja além das maratonas de programação. Tá, uma coisa que você pode fazer é ficar de olho nos próprios sites das empresas, então você vai ter o careers.google.com que tem as aplicações do Google, acho que é a mesma coisa pro Facebook. Então, assim, você vê quais empresas você quer ir, vê como elas fazem o processo seletivo delas e fica de olho, sabe? Tem muito botzinho do Google, Chrome. Você coloca o bot pra ficar esperando mudança na página quando tiver alguma vaga. Então, assim, novamente, né, você tem que correr atrás. Você vê como eles fazem o processo e fica de olho. Não sei, talvez eles postem no Twitter ou realmente... Alain, aquele botzinho do Visual Ping que a gente usava. Visual Ping. Coisa mais de complexidade. Quando ele muda. Mas, os processos... A maioria das empresas, se for empresas muito grandes, Google, Facebook, Microsoft, pra software engineer, geralmente, o processo desses caras é contínuo. Tem sempre vaga aberta. Vai no site, bota, tipo, careers e bota o nome da empresa e vai aparecer alguma coisa. Então, acho que qualquer uma das grandes vai ter processo aberto. processos de estágio são processos interessantes pra vocês que estão na faculdade. Eles costumam estar abertos agora no começo do ano. Então, por exemplo, o processo do Facebook de estágio está aberto agora se quiser aplicar. Entra no site de vagas, dá uma olhada, software engineer, intern e aplica. Geralmente, é no começo do ano que os processos vão estar abertos pra América Latina porque funcionam assim. Você aplica agora, faz as entrevistas pra entrar no ano que vem. E como, geralmente, aqui no Hemisfério Sul a gente vai ter férias no comecinho do ano, o pessoal geralmente vai fazer estágio no inverno aqui do Hemisfério Norte. Então, enfim, entra no site das empresas que você quer, procura por vagas de estágio ou de full time, se é isso que você está interessado. as empresas geralmente estão em processo ou contínuo ou, enfim, amplo, divulgação. Locais onde as empresas divulgam, geralmente competições no geral elas divulgam porque uma coisa que é importante entender é que, tipo, é muita gente aplicando pra essas empresas. Então, elas querem pegar a galera que se destaca. E, geralmente, a galera que se destaca é a galera que tenta fazer alguma coisa, não só a faculdade. A faculdade é importante, mas quem tenta fazer alguma coisa a mais? E, geralmente, essa galera está fazendo competição. Então, a Maratona é um exemplo de competição. Tem aquele de Machine Learning que eu esqueci o nome, que também é um site enorme de competição e também tem muito evento por lá. Enfim, acho que deu pra pegar a ideia. Isso, Kegel, exatamente. Obrigado. Show. Eu vou perguntar aqui antes a pergunta do Vlad, depois eu faço a tua, viu Henrique? O Vlad está perguntando aqui como é que vocês analisam essas listas infinitas e pré-requisitos nas ofertas de emprego. Eu tenho uma opinião bastante simples pra isso, por exemplo, se você ver a sua oferta de emprego pra Flutter, que ele requer oito anos de experiência com Flutter. Não sei, Flutter foi lançado o quê? Um ano, dois anos atrás. Eu garanto pra você que você não quer ir pra essa vaga. Se o cara está te contratando pra alguma coisa que ele não sabe nem quando foi inventada, tipo assim, se a empresa não se preocupa no processo seletivo, as pessoas que vão entrar não são pessoas com quem você quer trabalhar. Então, não sei, eu diria procurando a vaga. Procura uma vaga em que eles colocam coisas sensatas. Ele não pode esperar um new grad com cinco anos de experiência. Não existe isso. se nem o Facebook pede isso. Isso é RH preguiçoso. RH que quer pegar a stack de vaga, quero dar um Ctrl C quando eu estou vendo a stack, tem de Cobol a Javascript no negócio, copia, cola e manda. Então, acho que é... Mas, assim, de novo, linguagem, framework, você aprende, então, acho que é besteira você pedir, a não ser que seja uma coisa muito específica, sei lá, você quer o cara que é crânio em compiladores. Aí você precisa de um cara especialista. Mas, não sendo esse cara, sendo provagas genéricas normais em jeito de software, qualquer pessoa é capaz de... Pelo menos, qualquer pessoa capacitada deveria ser capaz de conseguir aprender uma nova linguagem de framework em algumas semanas. Então, nem faz sentido você pedir 30 coisas no currículo porque... Enfim, qualquer pessoa poderia aprender aquilo ali e entrar na... De novo, fundamentos é mais importante. Show. A gente tem uma pergunta aqui do Alan Martins, uma coincidência. Ele perguntou para o Lerces aqui, que tipo de coisa os entrevistados fazem mais que não deveriam fazer nas seleções? Então, deixa eu explicar um pouco como é que funciona o processo de entrevista. Aqui eu vou falar meio genérico, né? O processo de entrevista, ele geralmente é dado... Entrevista de código, pelo menos. São dados alguns problemas e... Alguns problemas, né? Algorítmicos e... O que a gente espera ver do candidato é que o candidato resolva os problemas, implemente eles na linguagem que preferir, qualquer uma, mas que implemente, de fato, uma solução que funciona. Que ele seja capaz de explicar o que está fazendo e que ele também consiga considerar trade-offs. Tipo, essa solução usa mais memória, mas é mais lenta, essa aqui é mais rápida, usa mais memória. Enfim, eu posso usar aqui uma estrutura XYZ. E esse tipo de coisa, esse domínio é que a gente tenta buscar e tenta entender. As entrevistas são curtas, elas vão ter 40, 45 minutos, máximo uma hora. Então, é muito pouco tempo para a gente poder ter uma visão muito grande. Então, é por isso que esses sinais são importantes para a gente poder avaliar como é que está o candidato. Eu acho que algumas coisas que acontecem... Primeiro, acho que o candidato não está preparado, mas isso a gente entende, isso é normal. Às vezes a pessoa fica nervosa. Assim como o Alan falou que foi rejeitado em um monte de lugar, eu fui rejeitado na Microsoft e no Google. E isso não quer dizer que Microsoft seja mais difícil que o Google, ou o Google seja mais difícil que o Microsoft, o Facebook. Não. Enfim, todas as combinações que você puder pensar, eu conheço gente que passou em uma e não passou na outra. Mas acho que é questão de primeiro nervosismo, se acostumar. As pessoas, às vezes, ficam muito nervosas com a entrevista. Isso é falta de treino, na minha opinião. É falta de hábito de se entrevistar. Acho que essa é a razão número um que as pessoas vão muito mal. É a pessoa ficar nervosa. Eu falo um problema para ela, ela trava. Eu já vi candidato que ele me explicou que precisava usar um hash, por exemplo. E ele não entendia o que ele tinha que fazer com a hash. Você perguntava para ele, você via que ele entendia o que estava fazendo, mas quando ele ia codar, ele travava. e ficava, entendeu? Então, esse tipo de coisa é nervosismo. Não tem outra explicação. As pessoas que ficam, acabam ficando quietas também, ficando mudas, durante a entrevista, é importante que você fale muito para que tanto o entrevistador entenda como é que você está e também possa te ajudar. O entrevistador, às vezes, pode te ajudar também. Dá uma dica aqui, uma dica ali. De novo, a entrevista é curtinha, então não adianta nada você se enveredar em uma solução que não tem nada a ver. Às vezes o cara fala, aí, rapaz, você tem certeza disso aí? Então, se você ficar quieto, a gente não sabe o que está acontecendo e ele complica. Então, acho que dicas importantes para entrevistas é treine, treine muito para você ficar confortável. Eu sei que é uma situação estressante, eu fiquei super estressado com as minhas entrevistas, mas você tem que tentar fazer o melhor disso, então treina para tentar ficar o mais natural e relaxado. Comunica o máximo que você puder e eu acho que é mais ou menos nessa linha. Show. Aproveitando um pouco que você falou das entrevistas, na comunidade ainda há uma grande divergência entre as cinco empresas grandes e a metodologia que elas utilizam para selecionar candidato e, digamos assim, as outras 90% das empresas que existem. Você que participa bastante seleções e também o Alan que acompanha, você acha, inclusive, acho que bem lá atrás quem trouxe muito isso à tona foi o DHH lá no Twitter. você acha que realmente esse método aqui as grandes empresas aplicam, que elas usam em busca sempre nesse nicho mais de whiteboard tem uma grande discrepância com as outras empresas realmente quem não está buscando esse 1% tem como, sei lá, existe outra forma de chegar e trabalhar com o mercado sem ser esses 1%. Você acha que realmente faz diferença as empresas que aplicam essa forma de whiteboard comparado às outras que estão no mercado que utilizam digamos métodos mais tradicionais parecidos com a da gente? Eu acho que é importante entender por que que se usa o whiteboard e aí acho que vai ficar claro a diferença de uma para outra. Se você for pensar em qualquer empresa no Brasil mesmo, sei lá, Móveli eu trabalhei na Móveli antes de vir para cá iFood, Play Kids e o processo é muito mais conversa então o processo é bem diferente muito mais conversa e você vai conversando e tal tem um whiteboardzinho leve mas é muito mais conversa por que? Porque o número de pessoas que aplica também é muito menor astronomicamente menor então quando você pensa em empresas grandes Google, Facebook, Microsoft esses caras tem muita gente aplicando assim, a gente está falando na ordem de milhares aplicando por todo mês então assim como o vestibular então acho que o paralelo do vestibular é o melhor como é que você consegue avaliar muita gente ao mesmo tempo de uma forma razoavelmente justa então acho que é por isso que esse processo é meio latado nas empresas grandes se você for pegar todas as grandes elas fazem exatamente o mesmo processo uma análise básica de currículo para tentar filtrar alguma coisa depois você vai ter uma primeira entrevista de código que é tipo vou te dar um problema e aí tem lá o lead code com uma lista enorme de problemas você pode pegar exemplos de lá e tipo fez, não fez está mais ou menos não está e aí você vai avançando no processo nesse funilzinho até no final você começar a ter essas entrevistas mais abstratas que vão ter essa cara de conversa mas no começo é muito mecânico é muito realmente algorítmico porque você tem que dar escala e de novo se eu estiver entrevistando idealmente deveria ter o mesmo resultado que se fosse outra pessoa entrevistando então o processo tem que ter alguma uniformidade então é por isso que as empresas grandes vão usar o whiteboard porque é o que dá para fazer dado a demanda que elas têm se você for para outras empresas você vai ter aí outros critérios sendo avaliados faz conversa e assim o domínio de algoritmos ainda é importante mesmo aplicando para empresas menores e quando eu apliquei para a Móvile eu tive perguntas do tipo eu não sei se eu tenho NDA nisso ou não provavelmente não mas era literalmente me explica como é que o TSP como é que você implementaria um TSP era tipo era o TSP sabe e aí eu fiquei tipo tá exponencial e tem essa cara e não sei o que e pá parará parará não cheguei de fato a codar ele mas era explicar como é que a solução funcionava então normalmente normalmente as últimas entrevistas não tem mais essa cara de conversa depois que eles fizeram toda essa triagem de código com todo mundo as últimas entrevistas não se mais conversam eles vão perguntar o que você está interessado o que você quer trabalhar isso já é um sinal bom para você porque eles estão querendo saber o que você quer trabalhar e por exemplo a minha última entrevista da Bloomberg foi realmente só a gente conversando sobre arquitetura diferente nem parecia uma entrevista era simplesmente eles diziam esse problema o que você acha dele dá para fazer com essa arquitetura aqui obissão aí pega e fala ah mas se eu tenho essa restrição aí já tem esse problema e é só uma conversa sabe não é que novamente normalmente você vai tentar entrar no entry level então ele não está esperando que você seja o alfa e o ômega da programação ele está esperando que você tenha uma base sólida e ele vai conseguir te fazer aprender qualquer coisa que precisar acho que isso é o importante e uma outra coisa para complementar isso com o que você falou é também muitas empresas tem aquela política de eu não lembro agora como é que é em inglês exatamente mas é de contratar o cara bom e manter ele entendeu então ela quer saber eu vou pegar esse cara mas ele está disposto a aprender ele quer aprender ele quer crescer na empresa porque se você só quer ir ah eu quero ir para morar fora e ganhar dinheiro se ele perceber isso cara ele fala obrigado mas infelizmente não dá certo entendeu porque eles querem um cara bom para manter na empresa assim definitivamente eles gastam muito dinheiro com o processo de seleção tipo eles não tem pena de gastar dinheiro no processo de seleção e por isso que tipo eles vão te levar para lá para fazer entrevista vão pagar passagem vão pagar tudo mas eles querem que você fique lá entendeu então eles vão tentar encontrar pessoas que querem trabalhar na empresa porque aí eles não vão ter perdido esse dinheiro de alocação então é importante ser uma coisa muito importante que não é você tem que ler os valores da empresa você tem que saber os valores da empresa e que você segue os valores da empresa você concorda ou não você não pode entrar na empresa sem um valor X que você discorda e depois você curta você sabia e é sempre bom normalmente se você se tem algum recrutador que fala com você eles vão falar antes da primeira entrevista cara a cara com alguém da empresa vai no site olha o site se for um produto olha o site de produto entende como é que funciona para você não só chegar eu vim porque passei na outra entrevista entendeu você tem que chegar a saber o mínimo da empresa o mínimo para você poder perguntar alguma coisa enfim não vai chega assim só só seguindo a onda entendeu tenta se preparar uma empresa só um detalhe que eu lembrei é que não é relacionado mas essas empresas grandes elas vão ter áreas provavelmente todo tipo qualquer tipo de área eles vão ter por exemplo a Bloomberg eles tem grupos que trabalham só com machine learning eles tem grupos que trabalham só com IAR eles tem grupos que trabalham só com sistemas operacionais eles tem grupos que trabalham só com sistemas distribuídos então assim você vai entrar não quer dizer que o ideal é que você entre sabendo o que eles fazem e você pode dizer eu gostaria de trabalhar com esse tipo eu já vi no site que vocês trabalham com isso tal 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 tem interesse esses são os projetos que eu fiz similares e tal isso é um peso muito maior do que qualquer outra coisa você querer trabalhar na empresa então é importante deixa eu só puxar esse gancho do Alan rapidinho e comentar Alan explica explica pra gente aí como é que é quando você entrou como é que foi sua escolha de time tá quando eu entrei na Bloomberg a gente eu entrei com várias outras pessoas entraram 20 pessoas na minha turma e os três primeiros meses na verdade dois meses os dois primeiros meses e meio foram foi apenas de treinamento então eu não não entrei nenhum time não fiz nada todo dia eu ia pra aula eles deram aula desde Unix Unix básico até as arquiteturas da Bloomberg lá até as filas que eles têm até todos os sistemas então foram três meses que eles deram treinamento de Bash e JavaScript Python C++ testes que é muito importante o uso de testes aqui e as ferramentas que a Bloomberg usa em geral né então assim os três primeiros meses eu não fiz nenhum trabalho depois disso daí eles deram uma lista com todos os times que estavam contratando pessoas dessa turma e aí eu olhei o time e aí é aí que novamente você tem que correr atrás eles vão dizer esses são os times aí você vai lá no site você vê no site interno da Bloomberg você vê quem trabalha naquele time ah são esses caras entra em contato com alguém pede pra dizer assim ô eu posso ver o que é que vocês fazem o cara pode vem aí chega aqui duas horas você vai lá duas horas você conversa vê o que eles trabalham sei lá normalmente eu tento ir eu tento ir para as daily stand-ups de todo mundo que é o verde que eles estão fazendo em geral e aí e aí o que foi que eu fiz eu peguei todos os times que estavam contratando marquei o horário com todos eles conversei com todos vi o que todos faziam e no final você selecionava você escolheu três times em que você gostaria de ir três times que você não se importaria de ir três times que você não gostaria de ir e acredito que todo mundo foi alocado com um time que eles gostariam de ir do primeiro balde deles então assim tem outro processo tem todo o negócio dentro depois de você entrar na empresa acredito no Facebook também tem treinamento muito grande obviamente então assim o que eles querem é que você tenha os fundamentos as coisas que você aprende na faculdade os fundamentos bem sólidos e não se preocupe que a tecnologia eles vão jogar em você eles vão dar como assim eu tive aula de ser mais mais com um cara que escreveu sete livros de ser mais mais sabe o cara é um um deus de ser mais mais então assim eles vão dar as oportunidades vão dar as oportunidades de você aprender qualquer framework qualquer coisa então foca no fundamento tanto é que como o Luiz falou na entrevista esse seu do código é muitas vezes suficiente então acho que é isso é só falar que é JavaScript JavaScript tipo seu do código é tudo igual o Antônio Watts aqui ele fez um vou ler aqui um pouquinho do texto dele que é um texto deixa eu só fazer uma pergunta pode falar Alain tu falou aí dessa cultura de aplicar para fora mas eu queria só entender como é que como é que tu acha que isso é institucional como é que essa cultura foi semeada porque por exemplo um paralelo a Maratona a gente fez um grupo aí começou a incentivar as pessoas e meio que criou aquela cultura né mas aí como é que vocês acham que essa cultura foi criada foi uma coisa institucional ou é uma coisa que vai naturalmente né não sei eu não tenho certeza eu não tenho certeza de como essa cultura foi criada mas eu vou dar alguns exemplos da cultura que tem na Unicamp sobre esse tipo de aplicação tá duas vezes no ano Google Facebook Microsoft vão na Unicamp fazem um workshop em que você leva seu currículo e os recrutadores de suas empresas te dão feedback sobre o seu currículo aí você ajeita seu currículo e você manda pra eles e eles vão te dar a chance de fazer entrevista então assim naquele mar de pessoas que todo mundo aplica a Unicamp tem uma vantagem muito grande agora o que eu acredito que deu essa vantagem pra Unicamp foi justamente alunos alunos foram passando foram indicando colegas da Unicamp que foram indicando colegas até que os recrutadores olharam e viram ó tem muita gente daqui desse time que passa vamos fazer um evento de recrutação lá um evento de recrutamento lá e aí começaram a fazer esse tipo de evento mas por exemplo se você não tem esse tipo de evento na UFC a gente não tem esse tipo de evento estuda pro Google Code Jam ou pro Google Code Kickstart quando você consegue uma colocação boa automaticamente a Google te manda uma um pedido pra você fazer entrevista com eles entendeu então assim por mais que não tem essa cultura ainda vamos tentar implementar essa cultura mas enquanto não tem tipo corre atrás tem vários jeitos faz as competições da Google faz competições do acredito que o Leech Code tem várias competições também desse tipo coloca seu nome nos rankings dessas competições que é muito importante e é isso assim agora a cultura realmente é algo que vai ser criado com o tempo é o que eu acredito que vai existir mas não existe atalho tem só que esperar até que aconteça então Galan só entrando um engancho com o que o Vladimir falou primeiro eu queria falar sobre o que tu tava falando sobre o Quickstart e o Code Gen o que tu considera uma boa colocação meio que me apresentando você passou do eu sou coach quer dizer o Vladimir é meu coach da maratona ah legal então eu diria que chega se você chegar na fase que ganha a camisa provavelmente você já tá na fase boa ah mas no caso a fase que ganha a camisa é a do é a do Code Gen o Quickstart não ganha a camisa ah tá tá então desculpa eu achei que era achei que ganhava mas então faz o Code Gen tipo chega na casa que acho que na fase que ganha a camisa já é mais do que o suficiente o pessoal que eu conheço que ganham a camisa são todos os outliers assim tem o Lucas tem o Elvis o Elvis é um cara que ele passou pro Google e pro Facebook fez estágio na Google aí recebeu a oferta aí ele disse não é depois eu respondo posso responder daqui a seis meses aí pode aí ele fez estágio no Facebook depois foi pra Google então assim tudo ele e ele era muito bom no Quickstart então assim tem uma relação muito forte maratona com essa galera que passa do mesmo jeito que tem Code Gen mas eu diria que é só tipo faz que uma hora vão reconhecer você não tem como é bacana alguém mais quer fazer uma pergunta em áudio? eu queria fazer uma pergunta também o impacto da indicação é que eu conheço algumas pessoas que tinham oferecido indicação eu não sei se isso foi discutido mas eu entrei na oportunidade não é como a gente falou que indicação é talvez uma das coisas mais importantes de todo o processo porque no milhares e milhares centenas de milhares de pessoas aplicam se você tem uma indicação já é um salto gigantesco na frente de todas as outras pessoas então e aí vem de contatos que é toda a questão de fazer contatos o Décio levantou um ponto interessante que participar de Hackathon ajuda muito inclusive eu e o Lissa a gente participou de vários Hackathons juntos conhecendo várias pessoas e realmente é algo muito bom de se fazer não sei deixa eu só abrir um parênteses rapidinho foi aquilo que eu estava falando lá do começo duas coisas sobre indicação e depois sobre currículo primeiro sobre indicação é assim exatamente como o Alan disse muita gente aplica então você imagina que tem aquele mar de currículo pra um recrutador às vezes dois recrutadores olharem aquilo pra um país inteiro entendeu então é difícil então tem muita coisa que é automatizada tem coisa que é automatizada é um fato mas se você vai com uma indicação isso vai pro olho de um ser humano e aí você já saltou entendeu dessa galera toda que agora antigamente talvez um algoritmo ia ter que te filtrar e agora você consegue ter a atenção do recrutador ou da recrutadora e aí essa pessoa que vai fazer a sua seleção vai olhar pro seu currículo com mais atenção então a indicação ela te ajuda a conseguir uma entrevista ponto ela não te ajuda dali pra frente não adianta você ter a indicação a não ser que seja do dono se for a indicação do dono aí a coisa muda mas você pode ter a indicação boa ela vai te levar até a entrevista da entrevista pra frente é com você você tem que passar nas entrevistas senão você não aguenta e sobre hackathon esse tipo de coisa é aquilo que eu voltei a falar é que eu falei no começo sobre destacar o seu currículo então todo mundo vai ter faculdade todo mundo assim vocês entenderam grande parte vai ter uma graduação às vezes algum curso alguma coisa legal mas você tem 800 currículos com graduação o que que você vai como é que você vai começar a destacar essa galera então é o pessoal que tem projeto é o pessoal que tem competição então imagina você tem 100 pessoas participando e você tem dois caras que entraram lá no Code Jam e conseguiram uma colocação boa essa galera vai pra frente porque eles sabem que esse pessoal que faz esse tipo de competição se destaca precisa ter isso pra entrar? não, não precisa se você conseguir passar das entrevistas de código você não precisa ter nada disso mas você tem que destacar o seu currículo de alguma forma então hackathon destaca currículo projeto pessoal destaca currículo até repositório de GitHub destaca currículo contribuição em open source e aí você pode começar a pensar em qualquer coisa que vai te colocar numa posição que te destaque o recrutador quer ver principalmente pra quem tá entrando na graduação agora em vagas de estágio você não vai ter experiência então você tem que mostrar potencial tem que falar olha esse tipo de coisa que eu me interessei olha esse tipo de coisa que eu tô fazendo olha como eu vou daqui a 10 anos rapaz ninguém me segura aí o cara opa eu quero esse cara pra empresa é isso que eles estão buscando vou fazer aqui uma das perguntas que já tinham ficado um pouquinho para trás o Antônio ele falou que o Islo tinha falou que toda semana e mês tem pessoas novas chegando e a maioria são estrangeiras e perguntou se essas pessoas são a maioria de computação porque ele tem outras paixões como gestão negócios e marketing se vocês saberem informar se tem vagas pra esse perfil e se o processo seletivo ele é semelhante caso vocês puderem se vocês tiverem um pouco de desconhecimento no caso aqui da empresa tem vaga pra digamos pra parte de gerência marketing e outras coisas mas saber como que é o processo aí eu não faço a menor ideia porque provavelmente é um esquema diferente entendeu mas assim mais vaga tem entendeu eu não sei dizer se por exemplo será que é mais difícil você ser contratado como um analista de marketing que como programador não sei não sei se uma profissão é mais difícil que a outra entendeu mas tem tem vaga pra todas as áreas assim na management você tem que ter três coisas que eles sempre falam você tem que ser bom com as pessoas você tem que ter conhecimento das tecnologias que estão sendo usadas mesmo que você não vai implementar mas você tem que conhecer saber como é organizado e você tem que conhecer o negócio que você está tratando o business side então assim eu acho muito difícil o cara ser manager e tratar o produto como uma caixa preta em que ele diz que tem que fazer uma coisa os funcionários os desenvolvedores fazem e ele está pronto eu acho que isso não pelo menos na Bloomberg isso nunca vi isso acontecer todos os managers normalmente foram assim existem é muito comum que as pessoas troquem de times então vai ser muito comum que managers saiam de um time e vão começar um time novo ou vão assumir outro time porque esse outro cara foi pra outro canto então normalmente alguém do time que já está engajado em gerenciamento e coisas do tipo é escolhido para ser o líder do time e futuramente o manager do time então assim eu acho difícil você conseguir uma vaga diretamente para manager mas eu acho mais fácil você entrar numa vaga conhecer o produto conhecer todos os aspectos e tentar pegar uma vaga de manager que não é realmente não é tão difícil por incrível que pareça tem mais pessoas não querendo ser manager do que ser manager porque inclusive porque o salário não é você não ganha mais por ser manager entendeu é só realmente algo que você quer fazer você gosta de gerenciar então por isso assim não tem essas pessoas querendo ir se você vai porque você realmente quer então eles te ajudam a ir outra coisa importante desculpa que eu lembrei você tem que ter a mentalidade de que as empresas querem contratar você do mesmo tanto que você precisa da empresa a empresa precisa de você então assim os entrevistadores eles não estão tentando te fazer errar eles estão na verdade tentando fazer o máximo que você passe muitas vezes vão te dar dicas para você tentar resolver o problema então assim vai com a mente tranquila eles não estão tentando fazer te impedir de nada eles estão tentando te ajudar então é muito importante que você expresse o que você está pensando porque se o entrevistador não sabe o que você está pensando não tem como ele te ajudar se ele sabe o que você está pensando ele pode te dar alguma dica te falar alguma coisa mas é acho que eu me alonguei na resposta foi show de bola ajudou pra caramba agora o Itlos ele tem uma pergunta show de bola para os três inclusive se você acha que o trabalho de vocês é desafiador e se vocês estão constantemente aprendendo algo novo por causa dele deixa eu começar aqui eu sou o mais novo aqui fora do país cara eu acho que sim é desafiador uma coisa também para deixar claro assim quando você já tem uma experiência digamos assim enterprise né em companhias o que você faz aqui não é muito diferente não sabe você vai criar APIs vai criar site enfim talvez tenha uma abordagem diferente na arquitetura mas no geral é a mesma coisa mas por exemplo aqui eu estou participando da caixa de um produto novo né eu posso falar só isso é mas assim eu acho que o maior desafio pelo menos para mim por enquanto é a parte de comunicação porque como o Alan falou uma coisa muito importante aqui você tem que se virar você tem que ir atrás a empresa no meu caso tem todo um dá um apoio tem uma mentoria que eles fazem ah o que você quer ser na carreira você quer ser um manager então você tem que fazer isso, isso, isso mas você tem que ir atrás entendeu se você só fizer o seu trabalho no dia a dia tá bom a empresa vai continuar funcionando mas ninguém vai te chamar ó você vai ser promovido entendeu você tem que ir atrás tem que mostrar interesse mas assim cara eu acho que uma coisa que eu também levo para mim se eu não sinto que estou sendo desafiado então naquela empresa tipo já deu para mim né é um pouco não é legal falar isso mas é porque assim se você para de evoluir você tem a escolha você continua naquilo né e fica na zona de conforto ou tenta uma coisa mais difícil que você pode se dar mal ou não mas eu acho que a chance é muito grande que se você pegar um novo desafio você vai só superar enfim e vai custando esse ciclo não precisa ficar isso para sempre também né mas assim eu acho que o desafio é o que te motiva às vezes te desmotiva um pouco mas aquela pequena vitória que você consegue seja o que for um emprego novo você já já volta agora eu consigo fazer e continua entendeu então é isso todo dia desafio todo dia todo dia para evoluir eu acho que é mais ou menos isso é assim minha experiência novamente como eu falei tem times de todos os tipos dentro da empresa eu consegui entrar no time que eu queria ter entrado então eu estou trabalhando exatamente com o tipo de coisa que eu quero trabalhar agora tipo eu estou trabalhando com sistemas distribuídos de alta performance então tem tem muito mais coisas sobre o sistema que eu não sei do que coisas que eu realmente sei então todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa nova mesmo sobre gerenciamento de máquina ou sobre algoritmos ou eu tenho que usar alguma estrutura de dados aqui foi a primeira vez que eu realmente isso daqui vai receber 10 bilhões de request hoje isso daqui não pode ser essa estrutura aqui eu tenho que fazer outra coisa mais rápida então realmente se você está num time como o Italo falou você não está mais melhorando você pode ir para outro time você pode ir para outra empresa muito fácil então no meu caso eu estou bem satisfeito vou estar por algum tempo porque ainda falta muito para eu conseguir aprender tudo que tenho que aprender deixa eu dar meus two cents nisso aí eu concordo com esse ponto de muitos times eu acho que isso é uma coisa legal de empresa grande porque acho que de novo sem querer comparar muito empresa grande pequena, média startup parará cada uma tem seus desafios mas uma coisa que eu acho desafiadora da empresa de empresas grandes é a escala então você vai pegar um produto que tem bilhões de pessoas usando milhões de pessoas usando então quando você está trabalhando com API com qualquer coisa servidor sei lá a gente está falando aqui de tipo bilhões de requests por hora então é uma escala que você não vai conseguir em nenhum lugar no Brasil não tem como vocês viram aí esse aplicativo da caixa que saiu agora que começou a a crachar com não sei quantos milhões de requests então tipo assim você vê que mesmo coisas grandes a gente não tem infra para isso então quando você vai para empresas grandes é uma infra de outro mundo são escalas enormes então acho que o aprendizado vem muito de você se adaptar a trabalhar com sistemas colossais você tem essa oportunidade como a Alan disse de cara, times que trabalham com tudo então lá eu quero eu tinha um gerente que ele começou trabalhando com mobile depois ele foi trabalhar com realidade virtual depois ele veio trabalhar com ads com propaganda depois ele foi trabalhar com não sei o que então acho que isso te estica sabe com várias áreas diferentes com vários tópicos então acho que é uma área legal trabalho do dia a dia de novo dado a escala que as coisas são você vai ter oportunidade de aprender coisas que você talvez não aprenderia antes eu lembro de um eu passei acho que um dia inteiro aprendendo sobre ordem isso é sério eu aprendi sobre ordens de como maximizar cache hit com a ordem das condições de um if e era tipo assim eu falei meu Deus do céu os caras não você tem que botar a ordem desse if assim assado para você maximizar eu falei meu Deus mas isso faz diferença faz porque são 2 bilhões de request a hora tá lá beleza então tá tudo bem então assim esse tipo de coisa que você está aprendendo eu acho legal interessante eu tive que aprender a mudar a quantidade de memória hip alocada nos sistemas da IBM 32 bits como assim quando eu ia usar isso na minha vida não ia usar mas tipo tem muitos desafios que você tem que realmente ler algum artigo alguma coisa para entender e se virar assim você tem que se virar mas não é como se você tivesse se virado nada sempre vão ter pessoas que te ajudar sempre tem todo mundo é muito amigo desde que você também peça ajuda se você não falar o cara vai achar que tudo bem e beleza se você precisa de ajuda peça ajuda porque senão ninguém vai saber show tem uma pergunta do Casmo eu queria aproveitar um pouco também que a gente está com o Lices é uma questão como vocês fazem parte vocês estão em um lugar onde tem cultura de todo mundo e realmente no começo o Alan falou um pouco bastante sobre soft skills que até o Zara falou ontem vocês estão aí verem essas soft skills que a gente aqui no Brasil com a nossa cultura que a gente tem quando vocês chegam aí é realmente diferente essas soft skills que a gente está acostumado aqui com esse jeito no Brasil que a gente tem e para o Lices isso na hora da seleção é um pouco mais difícil ter várias culturas diferentes que eles podem ter valores diferentes e acaba atrapalhando ou diferenciando acho que não inclusive entrevistadores geralmente a gente tem um curso que é de managing bias como é que você vai lidar com seus não sei como traduzir isso direito suas como se chamaria de seus vieses seus vieses exato como é que você vai lidar com seus vieses então exemplos né exemplos que a gente vê no dia a dia de você sei lá você vê um cara que tem olho puxado você fala putz esse cara deve ser muito bom em matemática porque ele é asiático então você fala putz esse cara deve ser você vê um russo você fala putz esse cara deve ser muito bom em algoritmo então esse tipo de coisa que às vezes a gente tem na cultura é importante que você perceba que a gente tem esse tipo de vies e conscientemente lutar contra ele e tentar fazer a seleção da forma mais imparcial possível então acho que na seleção essa questão de choque cultural ela não pelo menos ela não deveria influenciar e eu não vejo eu não vejo influência dela sinceramente sobre o dia a dia de trabalho é interessante eu acho legal trabalhar com pessoas de diferentes culturas é é uma experiência única acho que é bacana você aprende sobre você aprende sobre vários lugares do mundo você tem a oportunidade de mostrar também a sua cultura brasileira é só um parêntese é cultura tudo bem é ninguém vai jogar sua cultura mas não considere sua cultura como algo que fere qualquer outra pessoa sabe assim o que eu quero dizer é você tem que ser respeitoso de todas as pessoas você não pode chegar por exemplo o Luiz está te entrevistando ele fala que é do Rio e aí você fala alguma piada sobre o Rio de Janeiro para ele isso não é sua cultura isso é você está sendo um cara bem chato é é é importante ficar ligado nesse tipo de coisa é importante se você quiser levar esse para um lado mais de conselho eu seja 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 especialmente respeitoso seja especialmente cuidadoso com suas palavras e evite ofender por acidente então acho que é importante você a gente eu posso dar um exemplo de dia a dia cultural que eu tinha muito hábito de isso no estágio quando eu estava fazendo estágio no Facebook eu tinha o hábito de ir na mesa das pessoas então é open office então você tem todo mundo lá e às vezes eu estava aqui pô você precisa fazer um negócio fulano vai me ajudar aí eu saia pegava o notebook do lado da mesa dele falava oi fulano como é que você está tudo bem? sentava do lado dele e começava a pedir ajuda e isso já tinha sei lá dois meses de estágio um cara chegou para mim e falou cara para de fazer isso as pessoas não gostam as pessoas não gostam quando você interrompe o trabalho delas então elas estão ali sentadas focadas você vai e interrompe para e esse cara também era brasileiro esse cara me deu o toque ele falou não isso é uma coisa muito nossa que você vai e para eu trabalhei em empresas no Brasil que o open office era uma feira e aqui o open office é bem quieto então você vai a sombra de silêncio que é bem bem quieto então acho que esses choques culturais eles vão existir mas eu acho que é importante você se adaptar a eles e acho que isso de novo você pega com o tempo você pega com a com a vivência de novo não tente ser perfeito não se cobre perfeição nesse ponto e se você errar por alguma besteira algum deslize peça desculpa e bola para frente acho que todo mundo também é bem compreensivo disso você vai trabalhar com pessoas do mundo todo todo mundo meio que entende isso que você está indo então acho que seja até que pelo excesso de educação e vá vá aprendendo como lidar com outras coisas lembrando lembrando que isso não quer dizer que o cara o colega não quer te ajudar tipo assim as pessoas são muito mais abertas a ajudar aqui do que no Brasil é só a questão de você mandar uma mensagem em qualquer comunicador que vocês usam ou você pode me ajudar com tal coisa e ele fala cola aí e aí você vai é só a questão de você não parar o pensamento da pessoa só você manda uma mensagem antes ele vai dizer pode ir provavelmente 100% das vezes ele vai dizer pode ir pode vir aqui ou daqui a 5 minutos então todo mundo é muito aberto a ajudar isso é importante show Alan principalmente assim você tu falou pontuou aqueles não que você recebeu tu acha que receber não é importante e esses não para ti foi importante e impactou hoje em dia na tua decisão ou te ajudou a preparar mais para onde tu tá agora sim com certeza com certeza tipo cada não você quer ir no não é tipo aquele clichê de que cada não é um aprendizado e cada não realmente foi um aprendizado primeiro não eu aprendi que eu não tava o mínimo preparado segundo não eu aprendi que eu tinha que estudar um pouco mais de estrutura de dados terceiro não eu aprendi que eu tinha que estudar um pouco mais disso terceiro não eu tinha que estudar mais arquitetura e você sempre vai aprendendo e aí é muito importante você tentar porque se você ah vou esperar quando eu estiver pronto não tem como você saber se você tá pronto sem você fazer então continua aplicando participando dos processos que uma hora vai dar certo uma hora você vai estar pronto mas assim é basicamente isso tipo show a pergunta do pode falar desculpa só a experiência mesmo tenta conseguir o máximo de experiência a pergunta do Carlos estava aqui no chat ele perguntou o que é que faz um engenho de software no caso para tentar generalizar mais um pouco no caso o que é que faz um software engineer aí onde vocês estão qual é o que é que vocês acham que é a principal diferença no software engineer onde vocês estão aqui para o Brasil já que vocês tiveram essa experiência aqui e fora eu acho na minha opinião a maior diferença é em questão da responsabilidade que você tem dentro do seu time no Brasil normalmente você tem um nível de desenvolvedores você tem o pessoal da gerência e você vai subindo aqui essa parte de gerência e desenvolvimento está muito junta por exemplo as tasks em que eu trabalho são eu que vou decidir quais são elas por exemplo a gente tem o que a gente tem que fazer por ano então no começo a gente se reuniu e decidiu o que a gente ia fazer no primeiro quarto do ano o que a gente ia fazer no segundo quarto terceiro e no último quarto nós escolhemos as atividades que a gente ia fazer no primeiro nós escolhemos a que a gente vai fazer no segundo todo sprint eu escolho as atividades que eu vou fazer e como a atividade é minha eu tenho que ter responsabilidade sobre ela eu tenho que ter o ownership da atividade então eu tenho que juntar o pessoal para a gente fazer um playing poker fazer alguma coisa para estimar as atividades eu tenho que priorizar elas eu tenho que colocar elas na próxima sprint se o pessoal disser putz tem muito ponto vamos ter que remover tarefa eu tenho que defender a minha atividade e por que ela tem que estar naquela sprint então assim eu vejo que a responsabilidade cai muito mais para o programador o que na minha opinião é bom porque eu tenho mais controle sobre as coisas que eu estou fazendo e eu consigo me organizar e eu acho que a maior diferença é essa na questão de gerenciamento é bem mais o peso do gerenciamento é muito mais no nível mais baixo que é a galera que realmente está fazendo as atividades não sei como é no Facebook ouviu as outras coisas assim eu acho que a principal diferença de novo nunca trabalhei em muitas empresas ainda poucos data points então tenho cuidado em ouvir a minha opinião sobre isso mas eu vejo que pelo menos aqui esse ponto que o Alan falou o time é muito empoderado no que ele vai o time comanda um produto então o time decide o que o time vai fazer empresas menores pelo menos foi a experiência que eu tive no Brasil você tinha uma coisa muito mais top down então tipo nós queremos fazer isso e a coisa vai descendo vai descendo vai descendo até chegar em você que vai ficar lá marretando o teclado para implementar então aqui o time decide acho que a gente precisa melhorar o produto nessa nessa linha e você seta o seu roadmap você seta os seus objetivos você seta o seu goal você faz o seu planejamento e tudo vai nessa nessa linha bem bottle up o time decide vai levando para cima até isso voltar uma outra coisa que eu acho bem diferente e eu fui ter essa visão aqui é a ideia de que acho que o Alan chegou a mencionar isso ser gerente o futuro do programador não é virar gerente e essa era uma noção meio que eu tinha que é tipo você começa lá programador júnior estagiário vai depois você vira sênior tech lead e gerente e aqui você vê que existe um caminho pelo menos aqui é bem valorizado como dois caminhos bem distintos você tem o contribuidor individual que é o cara engenheiro de software que é o cara que vai liderar projetos e com o tempo ele vai ganhando escopo então ele começa a se preocupar ali quando ele é júnior ele se preocupa com tarefinhas quando ele é pleno ele vai pegar pequenos projetos quando ele é mais sênior ele tem projetos que duram mais tempo vão durar seis meses um ano quando ele é tech lead sei lá como você quiser chamar aí ele já está preocupado com a performance do time ele já está preocupado com isso mas ele é deve ele vai implementar ele vai tomar decisões técnicas ele não vai gerenciar o caminho de gerenciamento é outro e é completamente distinto e às vezes nem tem distinção de salário então é equivalente não é não é um futuro diríamos assim é só questão de opção do que você faz o que você gosta então acho que é isso times times que tem mais controle sobre o seu produto gerentes que que estão lá não porque são geros software velhos mas só porque eles eles quiseram estar gerenciando pessoas em pontos bem distintos show tu tem alguma coisa a adicionar isso? não cara é basicamente isso que eles falaram mesmo quando eu estava no Brasil eu trabalhava para uma empresa do Canadá então era bem como o Alan falou tinha as sprints você normalmente trabalha com divide o ano em quatro então tem os quartos para planejar aqui é um pouco diferente porque não é scrum usa o Lean aí já é um pouco mais vai fazendo e evoluindo que é uma coisa que eu estou aprendendo ainda mas é isso você tem mais voz também no produto principalmente porque no caso é um produto então você até às vezes você pode achar que não mas você tem voz por mais que se você falar eu acho que assim poderia ser melhor mas alguém fala não é mas eles estão te ouvindo você tem a chance de dar pitaco no produto enfim de surgir alguma coisa isso te faz você se sente responsável pelo produto que acaba te motivando a fazer cada vez melhor e aí que faz o produto ficar melhor enfim é um ciclo de melhoria continua show uma última adição a resposta aqui dá um exemplo eu estou na Bloomberg eu acho que tem não sei talvez uns sete meses esses sete meses eu estou no time tem uns quatro meses talvez porque os primeiros meses foram treinamentos e nesses quatro meses eu já projetei uma funcionalidade do zero os documentos levei para o meu manager a gente discutiu como implementar implementei fiz o deploy e hoje está sendo usado então assim eles te dão essa responsabilidade porque eles acreditam se você passou fez o treinamento você está pronto para fazer as coisas então não tem por que ficar te segurando então eles realmente te dão muitas oportunidades e te dão muito muito poder de decisão nas coisas te dão muito controle sobre tudo acho que esse controle eu nunca tive no Brasil show alguém tem a gente já está há um bom tempo aqui falando com o Alan com o Leice ou Ita também dá umas palavrinhas mas alguém tem mais alguma pergunta quem quiser pode deixar no chat para a gente estar encerrando aqui um pouco as últimas perguntas pode também abrir o mic só confere se está legal o áudio pode fazer alguma pergunta direta Ah, desculpa Décio eu acabei não vendo ah, está a pergunta aqui do Décio mais voltada para o Alan Polícia como funciona a progressão de vocês dentro da empresa e como a empresa ajuda vocês a progredir e se são traçados objetivos na carreira por exemplo existe uma mentoria interna desculpa Décio tá tá vou falar o meu caso no meu caso tem muita mentoria mentoria eu tenho um tutor no time que não é mais oficialmente meu tutor ele é meu tutor no primeiro mês mas continuo perguntando as coisas todas para ele então eu tenho um tutor que me ajuda com coisas do time o líder do time a gente tem reuniões semanais para conversar sobre o que eu quiser e o manager que é um cara que gerencia vários times a gente tem 12 times a gente tem reunião todo mês para eu conversar o que eu quiser então o que eu tento usar essas reuniões desculpa sobre progressão no começo do ano a gente tem uma avaliação como foi o nosso ano passado e a gente seta metas para o final desse ano e o trabalho do meu líder do meu manager é tentar me ajudar a atingir essas metas então um exemplo na última reunião que foi quinta-feira agora ontem a gente estava conversando que tinha passado um terço do ano e ele perguntou como eu estava em relação aos meus objetivos se eu precisava de que ele me ajudasse de alguma maneira para eu chegar nos objetivos e tal então assim a mentoria existe muito você só tem que correr atrás toda semana você tem um horário com pessoas que são muito boas pessoas que estão na área ali há 15 anos que você pode pedir feedback você pode tirar dúvidas sobre qualquer coisa perguntar como você está se adaptando trabalhando de casa agora como você se organiza você está na reunião como é que você faz notas das reuniões então assim mentoria não falta um plano de progressão também não falta é muito definido e normalmente você tem muito poder de decisão você pode dizer cara eu não acho que eu consigo chegar nesse nível em um ano então vamos colocar uma coisa mais fácil porque eu não acho que eu consigo a gente sempre vai discutir e encontrar um comprometimento mas é é isso progressão tem muito tudo isso aí no Facebook então acho que de novo a gente recai no problema da escala a gente está falando eu sei lá quantos engenheiros do Facebook tem mas deve estar na ordem de mais de 20 mil eu estou chutando é mais ou menos nessa ordem não sei números exatos então quando você tem tanta gente trabalhando você precisa ter uma uniformidade aplicar alguma coisa para uniformizar isso então os níveis eles são bem uniformes eles têm nomes específicos para cada nível e é os nomes são fáceis vão de tipo E3 que é o Júnior até sei lá E9 E10 que é um Deus vivo na Terra né caminhando e implementando mas assim cada nível ele vai ter expectativas diferentes e esses níveis eles expectativas aqui só para dar exemplos para vocês se você for mais Júnior aquilo que eu falei é esperado que você faça suas tarefas que você entregue seu código quanto mais sênior você vai ficando mais responsabilidade e mais expectativa de coisas maiores liderar pequenos projetos tomar decisões técnicas influenciar a indústria se você for um cara muito sênior como é que você vai poder fazer projetos que influenciam a indústria do produto que você trabalha então isso já está feito essas empresas são grandes elas já tem esse processo de progressão de carreira eu tenho reuniões com a ideia é meio que o seu gerente seja uma espécie de mentor para você então pelo menos eu tenho reuniões semanais com o meu gerente onde a gente vai não discutir o que eu fiz às vezes eu tento discutir o que eu fiz mas o gerente me corta fala não não quero saber disso ele quer saber o que eu estou querendo fazer como é que está a progressão então é mais no sentido de o que você precisa melhorar para poder chegar no próximo nível então é bem mais orientado a esse lado de crescimento assim como o Alan disse também tem diversos outros colegas que podem te ajudar tem diversas áreas dentro da empresa que são criadas justamente para dar suporte para essa galera para que vão entrando nesse pipeline de promoções e de tudo mais e não é só responsabilidade isso também influencia salário também influencia bônus influencia absolutamente tudo o que você puder pensar então existem outros motivadores para que você caminhe ladeirante eu diria mais assim cara show alguém mais tem só uma ou duas perguntas para a gente finalizar caso não tenha tempo ainda disponível vocês não se importarem estar um tempinho mais com a gente eu posso ficar mais um tempinho tranquilo aqui tem um pouco de sol aqui vai dar aqui vai dar 10 da noite aqui está escuro já vocês podem abrir também o mic o microfone faz alguma pergunta caso queira aqui no Brasil está chegando a hora da janta eu acho que o pessoal está começando a ficar um pouco triste enquanto vocês vão pensando a pergunta vou fazer um jabá de leve que tem processo aberto como eu falei tem várias empresas com processo aberto processo de estágio processo de aplicar full time então se você estiver interessado entra no site tem enfim o facebook tem google microsoft esses caras estão com o processo aberto entra lá se informa vê como é que é o processo vê qual é a cara deles se informa vê se você quer aplicar ou não também não precisa ser empresa a gente está falando de empresas no exterior mas tem empresas no Brasil também que fazem formatos parecidos de estágio de verão esse estágio de 3 meses aqui eu consigo pensar na Vtex do Rio é uma empresa grande também que tem esse tipo de estágio TFG tem a Rápido Rápido São Paulo é São Paulo TFG acho que é São Paulo também ou é BH não lembro a Google tem escrito é BH então assim se você quiser ficar no Brasil também tem processos pode ser legal com uma pequena experiência mas eu diria para tentar também vir para fora então para a gente dar uma e finalizar só desculpe aí desculpe só entrando aqui certo vocês tiveram várias etapas pelo que eu entendi certo até chegar a de fato se estabelecer no exterior agora uma dúvida assim em questão do aporte financeiro que você precisaria para começar esse processo de migração porque eu sei que tem alguma deve ter alguma burocracia né então digamos até que o aluno beleza ele tem um histórico de maratona ele tem um currículo bom consegue ir para Irlanda Inglaterra né eu acho que tem gente aqui do globo inteiro quanto é que para a burocracia quanto é que ele teria em média para ter que lidar com essa burocracia da imigração tá questão da eu vou ser sincero essa é a parte mais tranquila do processo inteiro porque você recebeu uma oferta essas empresas normalmente são multinacionais então eles já estão acostumados a receber esse tipo de pessoa o exemplo da Bloomberg eles tem uma empresa chamada Fraglman que eles na verdade contratam essa empresa e eles fazem todo o processo eles pagam todo o processo do visto pagam tudo a única coisa que eu tive que tirar do meu bolso foi o dinheiro para pagar o TOEFL que é o teste inglês que foi reembolsado no momento que eu cheguei lá assim que eu abri minha conta e cadastrei então visto as viagens que você fizer por exemplo no meu caso eu tive que fazer viagem para São Paulo para entregar os documentos do visto tudo por conta da empresa então assim eles realmente gastam muito dinheiro com você por isso eles querem que você queira ficar na empresa esse é um dos motivos eles pagam todo o processo não se preocupe você não vai ter que gastar dinheiro seu Exato acho que tudo pelo menos a minha experiência também é essa tudo pago tudo coberto o único comentário é tipo assim se você você precisa tirar alguma coisa do seu bolso às vezes como a Alan falou para pagar alguns testes e depois você é reembolsado visto passagem hospedagem isso geralmente é coberto por eles mas enfim qualquer coisa que você tenha que gastar adicionalmente geralmente é coberto então para não falar que não é nada sei lá não sei acho que com mil reais você estaria de boa e aí qualquer coisa você pode pegar o empréstimo e depois você vai ser pago de volta por ele então assim para uma pessoa que está abaixo dos seus 30 anos que não tenha vínculo no Brasil assim só tem o vínculo da família dos pais irmãos não tenha assim o risco é muito pouco né você se preparar você vai estar se preparando também para o mercado brasileiro e o risco você não é não é algo que você do seu bolso vai ter que pegar você disse é coisa de mil e dois mil reais então para um aluno nosso que deseja passar por esse processo acho que não é o risco é pouco não, o risco é nulo professor eu vou dizer o que eu tive que fazer depois que eu recebi a oferta o que eu tive que fazer eu tive que escanear o meu passaporte fazer uma viagem para São Paulo para fazer uma prova do teste de inglês do TOEFL e outra viagem para São Paulo entregar os documentos na agência lá de tirar o visto que esses documentos a empresa fez todos os documentos me deu um pacote que eu só tinha que imprimir e entregar e assinar a viagem quem pagou foi a empresa também? a empresa pagou a viagem a empresa pagou o primeiro mês de moradia e você foi como lá seu voo? fui a perna esticada lá no business class mas é porque eu acredito que muitos alunos veem essa realidade eu pôr ir para fora ficar longe da minha família certo mas como vocês estão dizendo se não der certo vamos ver um cenário negativo o que você perdeu? nada você só ganhou de experiência uma coisa que eu falo eu recebi o não da IELP no final de 2018 mas eu passei três dias de graça na Alemanha então assim para mim vale a pena eu conheci um país e você está indo para um país de primeiro mundo que a segurança é aprimorada você tem saúde você tem tudo então eu acho que para o jovem que está os 30 aqui que estão assistindo saibam que o risco é pouco o risco é nulo o risco é nulo eles vão pagar tudo se der algum erro eles vão pagar eu conheço o Ulisses também conhece o Lucas que é um cara que ele fez estágio no Facebook nos Estados Unidos em Memo Parque foi contratado fez todo o processo de tirar o visto para os Estados Unidos mas como o visto dos Estados Unidos é uma loteria ele não foi selecionado aí o Facebook fez oferta para ele ir para Londres e é onde ele está aqui agora então assim eles pagaram todo o processo para ele fazer dos Estados Unidos foi reprovado pagaram todo o processo para ele fazer de Londres e agora ele está em Londres então assim você não é independente da sua condição financeira eles vão pagar tudo para você entendeu não tem que se preocupar com nada desse tipo inclusive o primeiro mês de moradia eles pagaram o meu primeiro mês acredito no Facebook eles pagam dois meses de moradia no hotel então assim você não vai estar desamparado quando você chegar você vai ter alguém no aeroporto esperando para te levar você vai chegar no hotel você vai ficar um mês se você tem um mês para procurar casa que é quando você recebe seu primeiro salário então você tem um mês para procurar casa então assim eles vão te dar todo o suporte necessário que você precisar abrir conta em banco tudo eles vão eles já sabem como fazer para todas as pessoas então assim é só um checklist é muito tranquilo não tem nenhum nenhum problema fala um pouco sobre o que tu disse sobre esse Lucas isso aí foi em termos de trabalho foi full time isso porque tipo eu tenho um amigo que ele passou para a Microsoft e ele não foi por causa que ele não conseguiu o visto e acho que ele acabou sem conseguir fazer o estágio da Microsoft o Summer por causa que não conseguiu o visto mas em compensação ele conseguiu do Google e foi para o do Google então o que pode o que pode acontecer várias vezes é que por exemplo quando eu fiz o processo seletivo da Microsoft eu estava fazendo o processo seletivo para um time específico que ficava no Canadá então eu acredito que se eu não conseguisse o visto eles não iam me realocar para outro lugar entendeu acredito que isso pode ser o que aconteceu com o seu amigo mas eu também não sei não posso dizer nada mas é só um caso que eu conheci que era do Lucas geralmente eles tentam realocar mesmo estágio eu não sei estágio estranho porque é o J1 o J1 acho que não é loteria não é o J1 não é loteria não por qualquer outro motivo e aí talvez talvez eles não tinham eles não tinham alguma coisa e acabaram colocando mas geralmente a Microsoft vai te mandar para o Canadá Google também vai te mandar para o Canadá Facebook vai mandar aqui para Londres essas empresas grandes elas geralmente tem um escritório grande fora e eles vão tentar te jogar para algum lugar para fazer alguma coisa alternativa conheço gente que perdeu o voo não é não para fazer as entrevistas tem gente que perdeu o voo e o Google não desistiu então não sei exatamente o Google simplesmente comprou um para uma hora depois então foi o dia seguinte esse colega foi o dia seguinte mas é é surreal acho que a explicação é difícil se acreditar às vezes como eu estava brincando com a Alô eles têm uma empresa para cuidar do seu quando você chega eles têm uma empresa para cuidar da casa que você vai alugar tem uma empresa que vai conectar internet luz água tem é muito suporte chega a ser surreal você vem de executiva quando você está vindo funcionário full time então assim é cara é outra realidade é outra escala é outra dimensão de coisas por isso que eu acho legal que essa experiência fora do Brasil é é isso acho que é uma experiência bem bacana acho que todo mundo poderia tentar é possível é meio que basta se preparar não é fácil se preparar não vou mentir para você e falar que tipo que é super fácil que todo mundo passa não é o processo é concorrido muita gente quer entrar mas também não é não é justiça de cabeça isso assim pega a lista de problema e vai meu amigo e senta o passo é assim é uma solução simples só que é trabalhosa né é simples vai não tem segredo só que também não tem atalho vai fica fazendo até tá certo é isso aí show querem responder mais ou menos duas perguntas para a gente finalizar as perguntas e fechar pode ser vocês disseram que a gente poderia tomar mais um tempinho não 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 ele perguntou quais são as skills fora da faculdade que seria um diferencial nessas seleções skills fora da faculdade acredito que skills em si eu acredito que projetos são bem mais relevantes do que skills porque novamente novamente assim se você tem as suas skills fundamentais sólidas você tem sua estrutura de dados seus algoritmos suas coisas skill realmente é algo que eles vão te colocar para fazer agora se você tem projetos implementando essas skills eles vão ligar para os projetos porque eles podem realmente ali ver ah toda entrevista o entrevistador vai estar com o seu currículo e vai te fazer perguntas sobre o seu currículo então se você botar ah eu sei JavaScript o cara vai olhar beleza JavaScript eu não tenho o que perguntar sobre isso né eu não estou entrevistando ninguém para JavaScript mas você coloca ah participei de um hackathon que a gente desenvolveu esse sistema aqui 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 aí o cara vai perguntar putz como foi esse sistema você fala ah não a gente tinha JavaScript aqui tinha Python no back-end aí você vai ter o que conversar eu acho que skills skills em si coisas pontuais como por exemplo ah Java CSS eu acho que essas coisas não não são muito importantes não talvez o Listo pense diferente mas não sei acho que foi aquilo que eu falei é muito fundamento coisa mais interessante mas o que a gente está mais preocupado é ver se pelo menos as entrevistas de código essas entrevistas que eu faço mais ver se você está se você conhece se você entende quais são os trade-offs estruturas de dados se você domina como é que você vai resolver a solução então assim são coisas são assuntos que são cobertos na faculdade coisas que a faculdade não vai te ensinar geralmente são mais ligados a projeto então como é que você vai a faculdade até pela própria estrutura dificilmente vai ter vai ter formas de te te preparar com projetos mais longos então é legal você talvez praticar alguma coisa assim algum projeto que você faça por iniciativa própria mais ou menos por essa linha mas para o processo específico acho que não tem nada muito não tem nada muito mágico não é realmente é bem as entrevistas são bem focadas em algoritmos e misturas de dados e soft skills mais voltadas a resolução de conflito mais voltadas a trabalho em equipe se você é uma pessoa que é agradável de se trabalhar de uma pessoa agradável de trabalhar em equipe se você é uma pessoa que não trabalha bem acho que mais ou menos nesse sentido nada muito uma das entrevistas normalmente é entrevista de RH e aí na entrevista de RH ela vai te perguntar essas coisas tipo ah você chegou a ter algum conflito no seu último trabalho com algum outro membro do time como você resolveu o conflito como você fez essas coisas então mas a maioria das entrevistas é de coding então você tem que ter alguns soft skills para conseguir se comunicar com o entrevistador mas skills em si eu não acho que sejam tão relevantes assim show e para a gente finalizar a última pergunta que é da Silmara da Sabrina desculpa ela perguntou se vocês recomendam fazer várias vezes esse processo seletivo para a mesma empresa então assim uma coisa que a maioria das empresas pedem que você espere de seis meses a um ano antes de aplicar novamente se você tiver aplicado então eu diria que por exemplo ah não sei falta um ano de faculdade aplica para várias empresas para você ter esse feedback você ver como você saiu você perder um pouco do nervosismo você ver o que você tem que estudar no final do ano você tenta de novo ou um semestre depois você tenta de novo eu acredito que você ficar tentando sempre vai te deixar mais relaxado vai te deixar menos nervoso vai te dar mais confiança você sabe que o cara vai perguntar então assim a experiência a experiência para mim sempre é essencial aplique quantas vezes você conseguir agora ah só desculpa antes de eu terminar claro obviamente você vai aplicar agora chegou um problema que você não tinha nem ideia de como fazer você não sabia como começar a resolver o problema não aplica uma semana depois tipo você vai estar perdendo seu tempo o tempo está em pouco estuda quando você achar que está ok você achar que tiver superado os problemas que você teve da última vez você vai lá aplica de novo mas assim quantifica aplicando experiência é sempre importante até mesmo faz entrevistas que você for fazer no Brasil então só complementando eu concordo com o que o Alan disse nesse ponto você tem uma janela as empresas geralmente pedem vão pedir seis meses a um ano de janela justamente para que você não fique marretando a empresa tentando não é muito sorte tem um fatorzinho sorte vai mas é mais treino mesmo eu imagino que com se você for um cara se você for um cara não vou dizer não vou falar que você é bom porque não é questão de ser bom mas se você for uma pessoa que está praticando algoritmos em situações de problema eu diria que em três meses você está treinado o suficiente para passar numa entrevista dela se você tiver que revisar muito conteúdo aí vai demorar mais uns seis meses a um ano a depender da sua base então acho que mais ou menos seguir nessa linha de seis meses quando você estiver se preparando estiver mais confiante aplica de novo aplica para outra empresa tenta várias e vai seguindo e é bem ok assim não tem nenhum critério de ah essa pessoa aplicou duas vezes já não tem isso não existe as empresas entendem que o processo o processo é mais o processo ele é feito para criar falsos negativos o processo é feito para tender ele é feito para tender a reprovar uma pessoa boa do que a provar uma pessoa ruim então ele vai pecar um pouco pelo excesso nesse ponto então se você está aplicando de novo não tem problema nenhum é uma nova oportunidade é uma nova chance que você tem para entrar e para passar da peneira não é porque você foi reprovado que você não é qualificado tanto é que empresas que tem processo muito equivalente às vezes o cara passa um não passa no outro enfim show obrigado antes antes da gente encerrar eu queria que eu só falar para vocês é só fazer o jabá aqui do podcast do Ítalo é esse espaço é esse espaço para a finalidade eu só vou fazer o jabá primeiro aqui do nosso da casa que é que próxima semana a gente vai estar organizando a primeira edição do Itis que vamos lá indivíduo a situação em tudo e até agora a gente vai trazer bastante gente bacana para estar palestrando inclusive se não nesse itis agora nos próximos dias e assim a oportunidade de todos vocês estão convidados principalmente o pessoal do chat para vir falar com a gente e compartilhar um pouco essa história e dos mini cursos que a gente já vai ter por enquanto a gente vai ter um mini curso de React um de Flutter e também a gente vai ter um mini curso de café com Docker então pessoas bem bacanas as mídias do PET já vão começar a divulgar os mini cursos o que é que vai ser preciso e tudo e as palestras assim que a gente fechar a agenda também a gente já vai compartilhar essa semana então eu queria agora que vocês fizessem dessem a palavra final de cada um o que é que vocês como se deseja encerrar fazer essa o jabazinha e eu queria que se possível vocês conseguissem encerrar também falando que o que é que motivam vocês a a fazer o que faz Oi Robson e só um pode falar a Kelly está lembrando também para seguir o PET nas redes sociais está no chat fala Vlad vai dar uma travada tá é então pode pode seguir Alain vai dar um travão um pouquinho pode encerrar fazer seu jabá e só fazer jabá aí do podcast do Ítalo para quem está interessado sobre todo esse processo de mudança de país de adaptação e tudo ele está com um podcast muito interessante que é o Viking do Sertão que ele conta basicamente toda semana ele conta os novos desafios que ele está encontrando e como ele está resolvendo eles então se você está em dúvida de como é essa questão de mudança vale a pena vale a pena Ulisse tem alguma coisa para falar para encerrar bom deixa acho que eu já falei já tinha comentado antes tem não só o Facebook mas diversas empresas tem processo aberto nesse momento então acho que vale a pena para quem for de graduação especialmente dos dois últimos anos de graduação dar uma olhada nas vagas de estágio dessas empresas ver como é que elas funcionam tenta aplicar fora isso acho que o ponto de tentem criar pequenos grupos para vocês se entrevistarem uns aos outros tentarem se ajudar e acho que é isso é importante fomentar essa cultura a gente eu sou aluno também sou aluno que estudou no Ceará eu fui aluno do IFCE e eu fiquei muito impressionado quando eu fui para a Unicamp e vi todo mundo estudando todo mundo fazendo se preparando para essas entrevistas eu nunca tinha ouvido falar disso então acho que é uma coisa legal também para a gente levar para o Ceará um pouco dessa cultura de tipo é possível aplicar para estágios fora você está obrigado a trabalhar fora se não quiser mas acho que o estágio é a coisa eu estava comentando sobre ter risco o estágio é a coisa mais livre de risco são 3 meses você vai vai ganhar vale a pena lembrar como ele falou do estágio o pagamento do estágio é praticamente o pagamento do salário de um funcionário é o pagamento do salário você volta para o Brasil se você desistir você disser não quero quero voltar para o Brasil você volta com uma poupança muito boa eu não vou falar o nome da empresa mas eu diria que tem empresas que tem salários se for para os Estados Unidos na casa de 8 mil dólares se for na Europa na casa de 4 mil libras então assim tem empresas e o dólar está chegando aí aos 6 reais então você pode voltar para o Brasil comprar um imóvel um carro se você quiser então assim só a maior dificuldade é você escolher a cor do seu carro agora quando você voltar então e de novo são 3 meses o estágio realmente é algo que se você puder por favor faça para quem está na graduação veja o estágio com muito bons olhos você não precisa estar nos últimos semestres vai se preparando quando você estiver nos últimos semestres você aplique e é isso gente vocês estão me ouvindo agora? sim agora sim sim né pronto Alain eu queria agradecer por ter aceitado esse convite o Ulisses também eu acho que eu já vi uma palestra do Ulisses deixa eu te falar uma história aqui a gente encontrou a gente encontrou uma página da maratona em que tinha eu e o Ulisses na mesma foto no dia que a gente estava fazendo maratona e a gente nunca se conhecia nessa foto não só em você não só em você estava metade da UFC da UFC de Ará de Xaná estava Alexandro todo mundo vários anos a gente na maratona lá nunca se conheceu se conheceu na Unicamp sim aí eu estava dizendo eu vi uma palestra do Ulisses lá no IFCE que o Joel te convidou eu acho não é? aí eu queria também agradecer ter aceitado o convite participar aqui com a gente e eu acho que eu fiz uma pergunta e a resposta já é esse evento como é que a gente cria uma cultura fazendo esses conversos então a gente já começou então queria agradecer eu acho que esse evento vai ser muito importante para os alunos porque vai abrir mais a mente deles para não ficar na mesmice qualquer dúvida que surgir pode entrar em contato comigo que eu vou tentar responder se eu não responder manda de novo porque muitas vezes eu esqueço então pode pode flodar se eu ficar com mandado eu vou me bloquear e é só isso nada acontece pode mandar mensagem valeu fica honrado de estar aqui tem que agradecer o Ítalo também porque o Ítalo ele pagou ativamente valeu o Ítalo ele vai vir participar de novo depois com a gente tem uma principal dele agora ele vai contar todas as histórias eu vou jogar também meu linkedin aqui no chat pode falar nas redes sociais vocês mandaram as redes sociais a gente divulga também se vocês quiserem se você quiser mais seguidor no instagram seguidor no instagram né cara obrigado mesmo por ter participado com a gente obrigado pelo convite eu gosto a gente agradece é inspirador para a gente ter a galera que saiu daqui do campus sendo inspiração para a gente não tendo só o pessoal lá de fora ter alguém que a gente teve um pouco mais proximidade e obrigado obrigado pelo convite e o viking do sertão lembrando acompanhar o podcast twitter também só lembrar que tem várias outras pessoas também que passaram o Danley o Danley vai para a Alemanha que é outro aluno do campus também só não foi ainda pela situação que a gente está vivendo mas já foi aprovado fez todo o processo de vista tem outros alunos que eu conheço que foram em Portugal então eu acredito que essa cultura vai chegar logo logo não é impossível eu acredito a gente o outro que eu aprendi foi para São Paulo e comecei a trabalhar com as pessoas do Canadá o pessoal do Brasil é muito bom cara muito bom entendeu é porque a gente sempre pega os exemplos dos caras assim a gente segue os melhores então a gente se nivela por eles né mas assim cara tem muita muita gente boa no Brasil não é impossível entendeu não é impossível é só tentar eita e pegando o gancho do que tu falou a gente também tem que valorizar mais os brasileiros né sim valorizar mais a nossa cultura né entendo então uma coisa assim né uma das coisas que eu reflito o tipo de uma parêndria que no podcast por exemplo né uma coisa que eu fico refletindo é tipo assim às vezes eu fico triste de ter saído do Brasil porque a gente está perdendo a gente de certa forma entendeu o ideal é que a gente não saísse digamos assim né obviamente é uma experiência única tá que é mas talvez né digamos a minha cabeça hoje em dia se digamos não é precisar né mas eu queria não precisar sair pra ter uma vida melhor enfim N coisas mas a gente acaba perdendo gente qualificada porque as empresas de fora enfim conseguem levar e tem gente querendo sair né mas enfim mas tem muita gente boa no Brasil entendeu então não se nivelem por esses caras porque de fato tem essa galera que sem noção mas no geral tem muita gente boa no mesmo nível e até melhor do que quem tá fora de fato e tem mesmo é então eu acho que tem essa questão mesmo do desenvolvimento pessoal né e também o vínculo que você tem com o seu país em querer que o seu país se desenvolva e que todas as pessoas tenham as oportunidades quem tem acesso mas eu não acho que o papel que vocês estão exercendo no exterior deixe de contribuir pro nosso desenvolvimento também certo porque óbvio ninguém todo mundo tem sua liberdade você tem que ter um pouco de altruísmo claro mas você tem que pensar também na sua realização né porque afinal de contas cada um tem seus sonhos suas ideias agora você mesmo já falou que tem esse desejo de voltar e se um dia você vier voltar pra empreender no Brasil você vai ter um conhecimento do mercado global você vai saber qual é o caminho das pedras pra que o teu empreendimento aqui no Brasil se insira no mercado global e com isso você traga crescimento renda e tudo aqui então eu acho que vocês tem que seguir mesmo tem que se aventurar e é se abrindo com o país né a economia e profissionais tudo é que a gente vai progredir como todo então eu não acho que a ida de vocês seja uma perda pelo contrário eu acho que é uma oportunidade que se abre ok acho que basicamente é isso né o Vlad pode dar aquela encerrada na gravação e todo mundo que passa quer tirar foto não ah vai tomar é mas tem gente a gente já tirou uma foto durante se vocês quiserem aparecer na foto vocês podem ativar o webcam se for possível e a gente vai tirar aquela selfzinha pra finalizar até agora tem dois Vladmir mas a gente tira assim mesmo então os host principais é é o ponteiro do Vladmir pro outro lado não pega não foca eu vou estar logo do podcast não ficou show de bola o Vlad está com o biquinho tá legal galera fiquem seguros fiquem em casa vamos tomar cuidado aí pro pessoal também abraço galera valeu valeu galera abraço prazer todo mundo sabe que a melhor parte foi o biquinho do Vladimir agora abraçamos o Vladimir e aí e aí e aí e aí